Música Vamos começar do começo, nome completo, data e local de nascimento. Tá, Gilce Maria Vestim Cozenza, né? Nasci em 18 de dezembro de 43, em Paraguaçu, uma cidade pequenininha do sul de Minas. Nome dos pais da profissão? Sim. Meu pai, José Nicodemo Cozenza, era um comerciante em Paraguaçu, extremamente católico, conservador, patriarcal. Minha mãe, Simone Vestim Cozenza, professora primária, aquele modelo de esposa e mãe que tinha uma quantidade absurda de filhos totalmente submissa ao marido, né? E eles constituíram a família de 11 filhos vivos. Eu sou a terceira, a primeira mulher, dois irmãos mais velhos do que eu, desses 11, né? E, evidentemente, sendo a primeira filha mulher, havia planos muito definidos para toda a minha vida pelos meus pais, né? E eu não concordei com nenhum. De cedo você já participou das eleições de Grêmio, como é que foi essa? Olha, a primeira vez que eu vi a existência, né, de algum tipo de movimento estudantil, foi em Varginha, porque Paraguaçu não tinha, na época, ginásio, né? Na época, para mulheres, só tinha um ginásio para homem. E meu pai queria que a gente estudasse, na opinião dele, as filhas dele deveriam fazer o ginásio e depois o curso de formação de professoras, que era o máximo que ele admitia para dar aula para a criança, seria a profissão possível para arranjar um bom marido e casar, né? Então, mas ele fazia questão de que nós, as filhas dele e eu, em primeiro lugar, a primeira filha, estudássemos até o que naquela época era o terceiro grau na época, né? Mas já definido que seria o curso de formação de professores, né? O único possível para mulher, né? Científico, não. Era só de homem. E como não tinha para mulher em Paraguaçu, a opção era o internato no Colégio das Irmãs dos Santos Anjos, em Varginha, perto de Paraguaçu. Então, terminado o primário, eu fui enviada para o internato no Colégio Varginha. Claro, o internato é aquilo que, vocês sabem, é o que era no Colégio de Freira, né? Aquela coisa muito rígida sobre todos os aspectos, né? Muito preso. Mas a primeira coisa que mexeu comigo foi ser mulher. Antes de ir para Varginha, já. Me incomodava tremendamente o tratamento que era dado aos meus dois irmãos mais velhos, o tratamento que era dado a mim. Entende? As amarras. Mulher não pode, não é para mulher. Mulher não pode, não é para mulher. Coisa de homem, coisa de mulher. E meu pai, muito rígido nisso, me incomodava tremendamente. Entende? Eu não admitia aquilo. Desde nove, dez anos de idade, aquilo não dava. E eu não aceitava o porquê, né? Por outro lado, meu pai dava muito valor à cultura, entende? A leitura, ele lia muito e dava muito valor à cultura, muito valor à leitura, à música, entende? As artes, etc. E eu, desde o momento que aprendi a ler com sete anos de idade, aquilo para mim foi a coisa mais maravilhosa que podia haver no mundo. Eu aprendi com oito anos de idade a ler escondido do meu pai. Eu lia tudo que era permitido para criança. Acabou. Eu queria ler mais. Aí eu lia escondido os livros dele e da minha mãe, que segundo ele não eram para criança. Eu pegava escondido, levava para o meu quarto. Nós morávamos num sobrado. E à noite, depois que eles botavam a criançada toda para dormir, aquele monte de gente no quarto, apagava a luz. Eu tinha um livro escondido debaixo do colchão. E à hora que eles iam embora, eu me levantava na ponta dos pés e ia ler com a luz de um poste na altura do basculante do meu quarto, no segundo andar. Então, eu lia lá, tenta para não aparecer meu pai e minha mãe. Então, comecei a fazer isso lá. E li os livros da minha mãe, comecei a ler os livros do meu pai. Tudo escondido. E aí, então, fui para a biblioteca do clube de Paraguaçu. Li os livros da parte infantil. Acabou. Aí eu fui tentar pegar livros da biblioteca de adultos. Eles me disseram só como se meu pai assinasse o pedido. Eu, então, treinei até conseguir fazer a assinatura do meu pai. Treinei muito, ficou perfeita. E passei a pegar livros na biblioteca, os livros de adulto, amando do meu pai, dizendo que não era para mim, que ele só tinha mandado pedir. A assinatura batia. Então, comecei a ler os livros da biblioteca. E isso continuou. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu peguei lá para ler o Fio da Navalha, de Somerset Morgan. E gostei. Depois eu peguei o amante de Lady Chatterley, entende, com 12 anos de idade. E fui por aí afora. O que caísse na rede era peixe, né? Então, eu... Para mim, leitura era uma coisa absolutamente maravilhosa. E papai, apoiava ter um certo ponto para a mulher, mas para mim esse certo ponto não bastava. E eu não queria ser homem, mas queria ter os direitos dos homens. Bem, eu fui para Varginha, interna. Eu gostava muito de estudar. E sempre me saí muito bem nos estudos. Era sempre a menina do primeiro lugar. Tinha aquelas classificações de... 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 De idade do primário. E eu era sempre a menina que estava em primeiro lugar na sua classe. No quadro de aula. Porque eu gostava. Eu gostava de aprender. Eu gostava de estudar. Entendeu? Isso eu gostava mesmo no colégio inteiro. E... Só que tem que aquilo lá era muito preso. Né? Eu, então, comecei a tentar descobrir coisas que movimentassem. E como tinha outros colégios de freira ali no sul de Minas, em cidades pertinho, e eu organizei um time de vôlei. As freiras deram licença, um time de vôlei no colégio. Eu não jogava. Eu não sabia jogar. Eu era dona do time. Coordenava o time. E aí as freiras concordaram em começar a levar o time para jogar com os times dos outros colégios de freira. do sul de Minas. E eu ia a três pontos, três corações, para todo canto. Porque eu era a coordenadora do time. Eu coordenava as meninas, etc. Então, eu nunca joguei. E... Isso foi uma primeira coisa. Aí, em seguida, os rapazes do sul de Minas iam para o colégio dos irmãos Maristas internos, colégio dos irmãos Maristas. E um dos padres lá, um dos Maristas, criou, a partir do colégio lá, um centro literário, entende? Do colégio. E propôs para as freiras que as meninas do colégio pudessem participar do centro literário. Então, teatro, concurso de poesia, na época de sonetos, de poemas, etc. e tal, concurso de redação, eu imediatamente organizei o centro cultural das meninas no colégio. Aí, já não era só o vôlei, mas já era o... o irmãozinho do centro cultural dos meninos, né? E as freiras participaram, eu comecei a participar de todos os concursos, fazer poema, fazer soneto, fazer redação, etc. e tal, e organizar a turma para participar também. Então, é isso, eu sentia que era preciso... era preciso movimentar, era preciso fazer coisas, era preciso ir mais adiante, né? Não dava para poder ficar sendo filha de Maria, que as freiras queriam que a gente fosse, não dava para poder ficar esperando o casamento. Então, isso aí, não. Eu, olhando a vida da minha mãe, que quando eu não... estava sempre grávida, sempre com uma criança agarrada aqui, e sempre morrendo de medo de desagradar meu pai, eu dizia desde menina que eu não quero casar nunca, eu não vou casar nunca, nem vou casar, nem vou ter filho, nunca. Eu quero fazer outra coisa, não sei o que é, mas eu quero, né? Então, havia essa coisa muito forte, né? E aí começamos a participar dos concursos. Aí, quando eu já estava no... Estava com 13 anos já, surgiu do colégio dos maristas a questão da criação da UMES de Varginha. Foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome de uma entidade estudantil. criação da UMES de Varginha, campanha eleitoral, para os estudantes de todas as escolas votarem. As freiras deram licença dos dois candidatos que surgiram, um era interno, era de Belo Horizonte, e o outro era externo, era de lá, irem lá apresentar suas propostas no colégio das freiras. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso, poxa. Os estudantes estavam já levantando a questão da... de criação de oportunidades para os estudantes, entendeu? Dos estudantes terem direito de dar opinião sobre as aulas, sobre as matérias, sobre a disciplina do colégio, de criar canais. Achei maravilhoso e o mais avançado era o Clodoaldo, que era daqui de Belo Horizonte, estava interno lá. Então, imediatamente, assumi a campanha do Clodoaldo, fiz um jingle para ele, entende? Fiz um jingle para o Clodoaldo e comecei a campanha dentro do colégio das freiras, com as internas, com as externas. Achei a ideia da UMES uma coisa maravilhosa. Falei, epa, ó, 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 é para a gente falar, é para a gente fazer, né? Me entusiasmou. Então, eu não podia sair fazendo campanha em outras escolas, mas no meu colégio, de manhã, de tarde e de noite, as freiras não podiam impedir, né? E todo mundo cantava o jingle que eu tinha feito, né? Bem, então, foi a minha primeira coisa, assim, mais concreta. Uma coisa que vale a pena, tá? Bem, terminado o ginásio, meu pai queria que eu fizesse o curso de formação lá, continuasse interna. Eu aprontei o maior escândalo e consegui o apoio da minha avó materna que morava em Belo Horizonte, que eu queria vir para cá, né? E a minha avó, eu ameacei, ameacei fugir, ameacei sumir, se não me deixasse vir. Minha avó acabou indo lá e se comprometendo com meu pai e ganhando a situação para mim, né? de terminar do ginásio, eu vim morar com ela aqui e fazer o curso de formação aqui, né? Evidentemente, que meu pai era apertado, tinha 11 filhos, né? Então, minha avó e minha tia falaram, não, lá tem o Instituto de Educação, que é o melhor curso de formação que existe, o melhor colégio, que tem uma seleção muito apertada, a concorrência é muito grande, né? um vestibular, mas ela é estudiosa, sempre se deu bem, ela consegue passar. Então, eu vim para Belo Horizonte, né? Vim para Belo Horizonte, passei no Instituto de Educação, né? Vim morar com a minha avó. Ao entrar no Instituto de Educação, bem, aí, aquilo já era maravilhoso. Primeiro, eu estava aqui. Eu não tinha meu pai de olho em mim o tempo todo, nem dizendo o que eu ia fazer, podia, não podia, não podia. Minha avó era muito mais liberal, né? Muito mais, muito mais avançada, né? Então, aqui eu comecei a me mexer em Belo Horizonte, fiz o concurso, entrei, né? Fui aprovada entre as primeiras, para o Instituto de Educação, e, ao entrar no Instituto de Educação, imediatamente, entende? Eu fiquei conhecendo a Helena Pachão, que era a dirigente da GEC no Instituto de Educação, né? E a Helena veio atrás de mim imediatamente. Minha primeira reação, quando ela falou em negócio católico, etc., então, eu falei, olha, ixi, eu passei até agora, tendo que aguentar isso. Ela falou, não, mas eu vou te explicar, me deu coisas da GEC para ler, e falou, não, a GEC é diferente. A GEC, não é para você ficar lá, rezando, virar filha de Maria, nem nada, não. A GEC é para cuidar, brigar pelos problemas sociais. A GEC é porque tem a visão de que Cristo não quer, entende justiça só depois da morte, não. Que Cristo, que a justiça social é aqui. Eu falei, olha, a coisa está melhorando, não é para ficar rezando? Não. Então, vamos embora para a GEC, ué. Mais uma coisa. E ela já me disse que a GEC achava que devia organizar os estudantes. Isso também já, já me, né, a partir disso, de que era uma religião para lutar contra a pobreza, contra a miséria, contra tudo de justiça, para organizar os estudantes para isso, o ideário da GEC me, né, imediatamente, para mim foi assim, uma luz, né, é por aí. Então, entrei para a GEC, imediatamente nós, da GEC, trabalhamos para criar o Grêmio lá, criamos o Grêmio, né, e aí, é claro, eu fui para a diretoria do Grêmio e começamos a mobilizar. Isso era a década de 60, 60, 61, 62. Peguei o fim de Juscelino, né, e eu adorava o Juscelino, eu era encantada com o Juscelino, com o Bichet, que eu achava que o Juscelino era o cara que queria desenvolver o Brasil, e o Juscelino não queria que o Brasil ficasse pedindo só assim, de pedir na mão, pedindo esmola, e o Juscelino era bacana, além disso, sudo, dançava muito bem, e além de tudo, era um cara assim que, sabe, cativante, né, eu era doida pelo Juscelino, eu fiz um soneto para ele, na época, né, e começava aí, então, Juscelino, depois Jango, né, começava a luta pelas reformas de base, puxada pela ação católica, pela GEC, etc, e tal, pela, bem, aí na luta pelas reformas de base, é claro, eu lia, 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 né, e discutia, JEC se reunia, discutia horas e horas, e aquilo ia cada vez mais me empolgando, né. No Grêmio, provavelmente, já estava, já estava no Grêmio, quando aconteceu a crise da legalidade em 61, você lembra de alguma coisa, o Grêmio fez, ou não chegou a isso? Não, não chegou não, porque, foi muito rápido, não chegou não, mas o Grêmio, nós começamos, a partir, do Grêmio, nós começamos a entrar, primeiro, mobilizar os estudantes, junto com os estudantes do Colégio Estadual, né, mobilizar os estudantes para a luta pela, é, acesso à educação, aí, pela, participação dos estudantes, nas decisões da escola, aí, pela mudança de currículos, e aí, por aí afora, né, então, a primeira luta era a questão do acesso à educação, Belo Horizonte, tinha, na realidade, primário, tinha mais colégios públicos, mas, a partir do ginásio, você só tinha, o Colégio Estadual, público, que era também um verdadeiro vestibular, para entrar, o Colégio de Aplicação, ligado ao FMG, e, a, a, o Instituto de Educação, só para mulheres, né, esses três colégios, só o resto, não tinha acesso para mais ninguém, para a população, e quem conseguia passar nesses vestibulares, era justamente, aqueles, vamos dizer, era da elite, né, vamos dizer, eram as pessoas que conseguiam passar naquilo dali, não era o povo, que tinha feito só o primário, lá, na periferia, ou o que eu fosse, né, então, a primeira luta foi essa, quer dizer, mas, a partir disso, e de Jeque, as discussões foram se ampliando, e aí, então, nós começamos a perceber a ligação da luta pela questão da educação, com a luta pela reforma agrária, com a luta contra o imperialismo, pela independência do Brasil, a luta pelos direitos sociais, direitos dos trabalhadores, contra o arroz salarial, entende, e, a questão do êxodo rural, por causa das condições no campo, aí as favelas aqui, o analfabetismo, e criamos um grupo para dar aula, nas favelas de alfabetização pelo método Paulo Freire, então, começamos a ir para as favelas, né, ora, indo para as favelas, é claro, o nosso contato, com os problemas sociais, aumentou, e nós percebemos que a coisa era geral, a urbanização, a questão da saúde, não só da educação, mas da saúde, do emprego, da moradia, da urbanização, então, essas alturas já estavam, tendo uma visão, né, bastante mais, maior, né, e, ao terminar o terceiro, e nós fizemos, nesse período, passeatas, greves, etc, 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 tá, é, terminado o Instituto de Educação, terceiro ano de formação, eu decidi que eu não ia parar por ele, que eu queria, fazer o curso superior, né, você tinha noção que a GEC era mais do que, ali, do que Belo Horizonte, que era uma organização nacional? É claro, eu sabia que era uma organização nacional, que a nossa luta como cristãos, era pra acabar com as injustiças, e mudar, a vida das pessoas, aqui no Brasil, em Minas, em qualquer lugar, eu já tinha visão de que eu não mudaria num lugar só, você tinha que mudar o país todo, né, essa foi a visão da GEC, né, quer dizer, foi a, vamos dizer, o grande passo, de fato, pra mim, o grande passo inicial foi a GEC, né, bem, aí, criaram a AP, mas eu não me interessei, não, soube, né, acompanhei que tinha criado a AP, mas eu não me interessei, estava bom na GEC, quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer a faculdade, eu vou pro curso superior, aí, é claro, isso significava uma guerra, né, porque, de imediato, bem, eu pensei o seguinte, que curso eu quero fazer, aí andei estudando os cursos que existiam, não tinha, tinha a APUC, que era particular, e a Federal, né, estudei os cursos que tinha, falei, não, pensei em sociologia, falei, mas não, mas a sociologia vai ficar só estudando, escrevendo, eu não quero, eu quero alguma coisa, que me ponha lá, no meio dos problemas sociais, que eu veja as pessoas, que eu esteja com as pessoas, organize as pessoas que estão lá, e aí, cheguei à conclusão que esse curso era serviço social, que só tinha na PUC, né, falei, é isso que eu vou fazer, e eu vou trabalhar com professora, e vou sustentar esse curso, vou fazer, decidi escolhi o curso, a partir disso daí, aliás, a Helena Paixão também, e várias outras pessoas de GEC, nós somos uma turminha, para o serviço social, com o objetivo, de que o serviço social, era instrumento, para, é, levar o povo, das favelas, de tudo quanto é lugar, lutar, para ter direito, viver feito gente, entendeu, era instrumento de luta, né, a profissão, é, bem, cheguei em casa, eu ainda não estava trabalhando, né, porque, tinha acabado de formar, eu fui comunicar, para o meu pai, que eu ia fazer vestibular, aí, foi aquela loucura, foi aquele escândalo, e meu pai, disse que não me dava um tostão, não dava dinheiro, nem para condição mais, que universidade, não é lugar, para moça de família, universidade, não é lugar, para homem, ou então, para moça mal falada, e que filha dele, não ia para um lugar desse, de jeito nenhum, aí, foi aquela confusão, e ele, pelo poder econômico, me impedia, de fazer um vestibular, numa faculdade privada, né, na universidade privada, aí, foi, foi aquele pau, aliás, a confusão, essa altura, meu pai tinha mudado, para cá, né, porque os filhos, começaram a vir estudar, chegou, ele veio atrás, né, aí, resolvi trabalhar um ano, fazer concurso, a professora, do ensino público, e trabalhar um ano, se fosse preciso, de manhã, de tarde, de noite, juntar dinheiro, para no ano seguinte, com autorização, ou não, eu ter dinheiro, para fazer o vestibular, e fiz isso, eu dava aula, substituía professores de manhã, de tarde, de noite, em tudo, quanto é lugar, trabalhava três períodos, que fosse, juntando dinheiro, então, quando chegou, no fim do ano, eu fui falar com ele, agora, eu vou fazer o vestibular, e se, se o senhor não quiser, que eu faça, estando aqui, na sua casa, eu, pode achar, que eu vou embora, vou morar, junto com as meninas, que moram isso tudo aí, mas, estou indo embora, entende, eu vou, aí, diante disso, eu falei, que ia embora de casa, para o meu pai, você era uma, imagina, uma mocinha, embora de casa, né, a filha dele, então, ele disse que ia ir, então, ele concordava, ele não teve outro jeito, né, eu pareci para ele, já assim, eu tenho dinheiro, pronto, né, comecei a aprender, aí, que se mulher, quisesse se libertar, o primeiro lugar, que tinha libertar, era o bolso, para ter liberdade de cabeça, aí, bem, aí, então, ele concordou, mas eu fiquei um ano, só, trabalhando, né, então, eu fiz o vestibular, justamente, o vestibular, para ir para a faculdade de 64, né, nessa altura, eu já estava absolutamente, enfronhada, em tudo que estava acontecendo no país, jornal, reunião, etc, e tal, consciente do impossível golpe, é, exatamente, bem, e, passei no vestibular, e aí, foi outra briga, porque aqui, naquela época, como só tinha as duas universidades, as pessoas que conseguiam ir para a faculdade, eram, vamos dizer, poucas, né, de classe média, porque, pobre não ia para a faculdade, e tinha aqui um baile, que era o baile dos primeiros, entende, e, que eles faziam um baile, para apresentar, quem tirou o primeiro lugar, em todas, a faculdade, das duas universidades, e eu tirei o primeiro lugar, aí, quando eu tirei o primeiro lugar, o papai ficou todo, cantado, começou a falar, que ia dançar a valsa comigo, no baile dos primeiros, falei, não vou para esse baile, aí, foi outra briga, porque, eu me recusei para o baile dos primeiros, né, até que eu estava com vontade de ir, eu recusei, é porque ele tinha me impedido, de fazer no ano passado, tinha, eu tive de forçar ele, foi por isso, foi de, desforra nele, porque eu gostava muito de dançar, eu gostava de baile, queria ir para o baile, mas, falei, não, não vou, não vou, porque ele quer ir, agora ele quer ir, agora eu não quero, pronto, acabou, a coisa meio assim, né, e, muito bem, em 64, 64, esse baile foi ali, no iníciozinho de 64, iníciozinho de 64, aí, então, a gente começa as aulas, em fevereiro, tá, aquela coisa, calor, cabelo pintado de calor, calorado, barará, começam as aulas, então, nós estávamos, no começo das aulas, entende, e, sabendo do perigo de golpe, né, mas eu, eu ainda era, tinha passado para a Juque, aí, né, claro, aí, quando chega no dia 1º de abril, de 64, a gente vai, de manhã, para a aula, na universidade, e, já, desde madrugada, os rádios, e, e tudo anunciando, entende, né, a revolução, redentora, e, tanque na rua, e, policial, exército, aquela confusão toda, e, a gente chegou na faculdade, o professor chegou para dar aula, aí, eu e mais algumas de Juque ali, falaram, não, peraí, tem um golpe no Brasil, os militares estão de arma na mão, na rua, para acabar com o povo brasileiro, de uma vez só, não queremos aula, não, vamos sair daqui, e vamos em passear, para a Praça Sete, porque lá deve ter alguém, para distribuir arma para nós, porque eles estão armados, nós precisamos de arma, nós não podemos aceitar, e fomos em passeata, na Praça Sete, que aliás foi muito engraçado, porque nós íamos para a Praça Sete, era só mulher, no curso de serviço social tinha um homem, estava mulherada, assim, né, e chegando, os meninos do estadual, as meninas do estudo de educação, gente da faculdade de medicina, chegando na Praça Sete, todo mundo, dentro da mesma ideia, Praça Sete, vai ter alguém, para nos organizar, e para nos dar armas, a gente só pensava nisso, tem de lutar, só que tem, o que nós encontramos, foi o exército armado, cutucando a gente, circulando, circulando, e com arma, e não tinha ninguém, para dar arma, nem para organizar, nem coisa nenhuma, então, frustradíssimos, horrorizados, diante disso, a gente voltou, e falamos, e agora? agora? Agora, reunimos na escola, falamos, a gente tem de resistir, então, de outra forma, sem arma mesmo, não sei, tem de resistir, nós não podemos aceitar, então, nesse dia, 1º de abril de 1964, a primeira ideia que me veio, agora, julgo que já não basta, agora, é preciso, estar organizado, para enfrentar, o golpe, é preciso que não entre, aí a história de se é católico, ou não é católico, é preciso que quem vá para isso, é porque, queira enfrentar o golpe, AP, procurei o pessoal de AP, e nesse dia, eu entrei em AP, 1º de abril de 1964, que nesse dia, se tornava clandestina, enquanto AP foi legal, eu não entrei, na hora que tornou clandestina, no dia 1º de abril, fui para AP, para organizar a luta, contra o golpe, a ditadura, bem, e aí, começamos, o movimento clandestino, que todo mundo conhece, já viu mil vezes, né, completagens, clandestinas, reuniões, clandestinas, até de madrugada, movimento estudantil, aí, eu fui para o, DEAD, serviço social, é, a sua vida estudantil, continuou, normalmente? Continuou, estudando, lecionando, e, agora, em vez do Grêmio, era o DEAD, né, e, já aí, é, logo, existia, aqui, organizado, AP, que era a hegemonia, em todo o movimento estudantil, na Católica e na Federal, existia, o Partidão, entende, que, era forçado, a, a se submeter, a nossa hegemonia, e, tinha surgido a Polope, Polope, né, política operária, que já considerava o Partidão como, bem, qual a palavra que eles usavam, nem lembro, é, reformista, isso, e tinha Polope, então, eram essas três organizações, né, mas, nós tínhamos, AP, e AP tinha o apoio da Ação Católica, também, né, já que, já que, jique, joque, juque, e, então, movimento estudantil, a luta, movimento estudantil, com os instrumentos que era possível, né, começamos, arranjamos um ideógrafo, é, primeiro, nós fazíamos panfletos, na gelatina, já viram, ouviram falar isso? Era preparado um preparado que a gente fazia num tabuleiro, igual forma de bolo, uma forma de bolo, e que fazia com gelatina, entende? Eu nem lembro mais exatamente como é que a gente preparava, e que a gente batia, datilografava, é, no carbono, com carbono, um estêncil, esse tipo de coisa, e aí, folha por folha, a gente, tirava cópia, folha por folha, no copiador de gelatina que a gente fazia, né, no início foi a gelatina, depois nós conseguimos um miliógrafo a álcool, entende? Que nós, mocosamos, né, na casa de alguém que tinha um lugar que dava pra, e tirávamos cópias a noite toda, no miliógrafo a álcool, e, saíamos em panfletagens relâmpago, nas feiras livres, nas, conseguimos arranjar o megafone, é, o megafone, nas feiras livres, nas portas das fábricas, nas portas das escolas, na saída de gente, e tinha que ser relâmpago antes que a polícia chegasse, né, e, eu me lembro que tinha uma feira livre enorme, né, e nós íamos muito lá, porque tava aquele povão lá na feira livre, e a gente subia, num caminhão de alguma coisa que tava lá pra ser vendido, eu me lembro que um dia eu subi no caminhão de melancia, pra fazer, porque a gente pegava o megafone, e era ali que a gente fazia, né, e ficava a gente vigiando, pra avisar quando vier as polícias, com apito, né, pra avisar pra gente sumir todo mundo, a polícia não nos pegar, eu me lembro um dia que eu tava em cima, bem, foi a época que surgiu a mini saia, a micro saia também, a gente fazia, a micro saia já fazia a calcinha do mesmo pano, porque ia aparecer mesmo, né, e, então, eu tava subida num caminhão de melancia, fazendo meu discurso lá no megafone, com a minha micro saia, com a perna toda de fora, de repente, os apitos do pessoal avisando que a polícia já vinha, e eu, então, só tive tempo de procurar dar um jeito de escorregar, pelo caminhão de melancia, e pra sumir, lá de cima, né, antes que me pegassem, e, tinha as melancias que estavam com uns talos, etc, e tal, me lembro que eu cheguei lá embaixo, tudo sangrando aqui, ó, as coxas todas sangrando, e fazíamos isso, fazíamos porta de fábrica, tudo cronometrado, conseguimos o apoio dos frades dominicanos, um frade nos levava de carro, ficava com o carro ligado, nós já tínhamos estudado tudo antes, cronometrado, qual o horário que sai, que entra, quantos minutos demora, pra chegar a polícia, etc, e tal, então, um frade dominicano nos levava de carro, um carro deles lá, dos dominicanos, e a gente, cronometrado, ia fazer a panfletagem, né, e ele já ficava com o motor ligado, um dia, nós fomos panfletar numa fábrica, numa tesselagem, a polícia chegou mais rápido do que a gente pensava, né, então, foi aquela correria, e o frade saiu feito um louco dirigindo, pra tentar escapar da polícia, e depois de rodar um bocado, e a polícia não perdia de vista, ele acabou indo pra o convento, que era lá na serra, né, os dominicanos, e lá ele falou, sai e entra rápido, então, o prior dos dominicanos, o Frei Eliseu, entende, arranjou jeito lá, de o pessoal pular muro, sair, de repente, tava eu lá, né, ele falou, eles já tão chegando, já tão chegando, e, falou, o único jeito é o seguinte, entra na clausura, jogou um, um, um hábito de monge, por cima de mim, veste isso daí, deita lá naquela cama, na clausura, fica quieta, hipótese nenhuma, levanta a cabeça, se copre toda, e a polícia chegou procurando estudante, e ele falou, pode revistar, não tem estudante nenhum aqui, entende, e, quando eles chegaram, na clausura, tinha uma cortina, eles falaram, e aqui, ele falou, aí nós temos um frade doente, e aí, por ordem do papa, não, ninguém pode entrar, ninguém pode entrar, eles olharam e viram, alguém, né, deitado, todo coberto lá, né, eu tremia de medo, e desistiram de entrar, porque estava, o Freire, eu, ameaçou eles, descomunhão, né, então, eles saíram, só depois, é que eu pude levantar, e saí, eu não fui presa, dessa vez, né, então, os frades dominicanos, nos ajudavam muito, né, bem, a luta, foi assim, no Brasil todo, né, é, você chegou na AP, e falou, agora, agora a gente pode conversar, quem que era? Olha, quem me levou, fez o contato, foi Helena Paixão, que já era de AP, né, e, ela que me levou, aí tinha o Luiz Carlos Paix, Luiz Carlos Paix, que era estudante de engenharia da UFMG, que, Luiz Carlos Paix, não, Luiz Carlos Paix é de Fortaleza, é Luiz Carlos outra coisa, não estou misturando já, tinha Luiz Carlos, tinha Antônio Roberto, que hoje é deputado pelo PV, era dirigente de AP também, mas lá na Católica, dirigente de AP, na Católica, era Helena Paixão, né, então, foi através de Helena, que eu já vinha desde o início, aí, fui para AP, aí, cheguei e falei, por quê? eu falei, agora não dá, agora não tem essa, se é católico, se não é católico, se é protestante, se é espírita, não, agora é assim, é contra a ditadura, não é, né, então, pronto, claro, o pessoal lá me conhecia, a maioria tinha vindo de Jeque, Tijuca também, tinha gente que não tinha vindo disso, mas, uma boa partinha já me conhecia, desde as lutas anteriores, né, bem, então, ao mesmo tempo que nós, fazíamos o movimento legalmente, né, através dos DA, DCE, UEE, é, nós fazíamos toda essa luta, clandestina, de, organizávamos o passeato, fazíamos comício relâmpago, fazíamos panfletagem, etc, e tal, né, então, é, essa coisa foi indo, né, bem, aí, veio, a lei suplici, lei suplici, é, foi a lei suplici, aí, fizemos toda a mobilização, contra a lei suplici, eles tentaram acabar, com a estrutura do movimento estudantil, né, e, UNE, OEE, DCS, etc, e tal, e criar uma nova estrutura controlada por eles, que chamava, é, em vez de UNE, era DEE, não, DNE, Departamento Nacional dos Estudantes, não, virava, é, é, e vinha por aí, sob controle deles, etc, e tal, nós não aceitamos, a partir do momento que nós não aceitamos, as entidades estudantes em si, passavam a não ser reconhecidas, mas, portanto, nós agíamos através delas, clandestinamente, né, e não aceitamos, hipótese nenhuma, essa história da estrutura deles, eu já tinha sido eleita para vice-presidente do DCE, era vice-presidente, que foi muito engraçado, porque, é, eu era de AP, o candidato a presidente, estudante de Direito, ele era contra a ditadura, mas morria de medo, ele tinha um medo terrível, né, então, ele, mas ele era um líder, um cara muito reconhecido, ia ter um apoio grande, tudo, então, foi combinado o seguinte, entendeu, ele era independente, seria o candidato a presidente, mas ele disse que hipótese nenhuma lidaria com política, que ele cuidaria de arrumar dinheiro para o DCE, construir uma sede social para o DCE, etc, e tal, desde que eu fosse a vice-presidente, tudo que fosse política, fosse eu a presidente, aí foi assim, né, aí fomos eleitos para o DCE, e, nessa época, é, nessa época a P lançou, o, o MCD, é, Movimento Contra a Ditadura, e, eu é que representava o DCE, da PUC aqui, nas coisas todas, fui para a Bahia representar, encontro nacional, negócio do MCD, ia para as coisas, né, bem, é claro que, essas alturas, a minha situação, na minha casa, era infernal total, né, porque, porque era briga diária, chegando a ponto de eu, falar que ia sair, estava saindo, de noite, para reunião, e meu pai saía correndo de pijama, para me pegar e me forçar, fisicamente, a não sair, e eu saía correndo, ele nunca conseguia me pegar, ele não corria tanto quanto eu, mas os vizinhos, ali no Santo Antônio, cansaram de ver, gritaria, e meu pai saía correndo atrás de mim, de pijama, de noite, a gente vestia de pijama, e eu estava indo para a rua, né, então, foi uma briga, e minha mãe chorando, no meio de nós dois, né, tentando impedir, briga física, então, foi aquela coisa, muito maluca, né, bem, é, chegou um ponto, que eu estava liderando, passeatas aí, etc, etc, e, a coisa lá em casa, também, viável, e, cada vez, eu fugi de casa, aliás, a primeira vez que eu fugi de casa, foi quando, para obrigá-la, a aceitar, eu fazer o vestibular, né, que eu saí de mochila, de sacola, fui embora, entende, e, deixando claro para ele, que eu ia morar, no outro canto, fazer o vestibular, aí, ele disse que eu podia voltar, que ele concordava, né, aí, depois, eu fugi novamente de casa, fui para a república, aí, porque eu estava enviado, ali, de casa, ele mandou recados, dizendo que eu podia voltar, que ele não ia mais brigar comigo, que não ia proibir, que não ia não sei o que, aí, eu voltei, aí, passava um tempinho sem ele, proibido, aí, um pouquinho, começava de novo, eu, fugi três vezes, né, fui embora, acabei voltando, bem, essas alturas, eu já estava, bem, eu fazia estágio de serviço social, então, dei um jeito de fazer estágio com o movimento de juventude que os dominicanos tinham, entende, para justamente trabalhar com a juventude e com os dominicanos, né, fiz estágio de serviço social lá, fiz estágio na FEBEM, fiz estágio em favela, em movimento Servas, que era do governo, só que eu ia para as favelas como assistente social dos Servas, estava havendo um movimento de desfavelamento, e aí, eu, como assistente social, ajudava eles a organizar associações de moradores, ia preparar resistência quando os tratores viessem para derrubar os barracos, entende, e aí eu ficava lá com eles de braço na frente dos tratores, né, foi meu estágio no Servas, bem, aí eu, eu já estava no último ano, e, em 68 isso, em 67, 67, eu já estava no último ano, meu plano, né, era continuar essa militância, e eu já tinha sido convidada para lecionar na PUC, já tinha falado que aceitava, falava, opa, agora, eu vou ser professora dessa estudantada, aí vai ser bom, porque aí eu vou influir na estudantada toda, né, vamos organizar essa turma como professora, era esse, era esse o plano, né, quando chegou no final de 67, aí começaram a prender gente aqui, quer dizer, claro, estava prendendo já desde o início, a primeira leva de prisão de sindicalista, aí agora estavam prendendo, era estudante, né, começaram a prender os estudantes, começaram, a gente começou a sentir que nós estávamos sendo muito vigiados, as lideranças, e quando chegou no fim do ano, 67, meus planos estavam todos feitos, né, começaria a lecionar na PUC, minha ideia era que eu ia fazer o curso depois, pós-graduação, ia fazer isso, fazer todo esse plano, era para uma carreira acadêmica como instrumento político, né, bem, mas, aí então, os meninos da escola de direito vieram nos avisar, e me avisaram, antes da formatura, que era para eu, já tinha feito as provas todas, etc, e tal, eu estava só para receber, né, o diploma colagral, aí me avisaram que sumisse, porque eu tinha um estudante de direito, que tinha contato com advogado, que tinha contato com DOPS, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que soube que eles iam prender algumas dessas lideranças maiores aqui, e que meu nome era um deles, e que eles iam pegar a gente de imediato, aí então, eu saí da casa do meu pai, e comecei a dormir na casa de tia, de avó, de não sei quem, né, para não ser achada, não fui colagral, porque se eu fosse, né, eles podiam me pegar, O seu pai sabia que você estava nessa situação já? Já, ele, nossa, ele vivia em pânico o tempo todo, brigava o tempo todo, vivia em pânico, era uma coisa horrorosa, e, aí eu namorava, eu era do DCE da PUC, e o Rodrigues era do DCE da Federal, e eu namorava o Rodrigues, aliás, a gente namorava no meio da cacetada com a polícia, eu comecei a namorar ele, o dia que nós invadimos o prédio da escola de direita aqui, a gente fazendo barricada do lado de dentro, a polícia jogando bobo de gás na camomogênia, etc e tal, aquela coisa lá de fora, e machucou um bocado de gente, até aí ele era só meu companheiro de coordenação da ação de AP no movimento estudantil em Belo Horizonte, nessas alturas eu já era, a gente, nós dois éramos dessa direção do movimento estudantil de AP em Belo Horizonte, era só companheiro de luta, né, mas aí ele foi um dos que machucou, a gente conseguiu achar uma farmacinha lá dentro da escola de direito, lugar que tinha medicamentos e conseguimos pegar e começamos a fazer curativos naqueles que tinham se machucado. E o Rodrigues apareceu, cortado, braço, a mão, e eu fui fazer medicamento dele, esse negócio desse medicamento aí, acabou que de repente mudou a história. Quando nós saímos de lá, logo em seguida ele me falou, você não quer terminar com o seu namorado lá da Bahia, que não está com nada, não? Você tem de ser minha namorada. Entendi, esse cara lá não está com nada. E eu pensei, falei, não está com nada mesmo, né, ele está lá, eu estou aqui, eu sento aqui, é isso mesmo. Foi assim que nós começamos a namorar, no meio da pancadaria lá, logo depois do curativo, né. Mas, aliás, nessa invasão da Escola de Direito, tinha uns fatos muito engraçados. Quem estava aqui representando a UNE era o Renato Cabelo, né. E estava lá, AP, PCB e Polope, lá dentro, né. E o Renato, aquela calma. E nós fazendo assembleia, ele interrupta o tempo todo, porque aí entrava o bispo, as famílias, todo mundo, negociava com a polícia, e aí a polícia, entende, negociava uma proposta, aí vinha para dentro a proposta, para a gente ver se aceitava. Aí fizeram uma proposta de que podia sair todo mundo, menos as lideranças. Aí fizemos assembleia, de hipótese nenhuma, saia todo mundo junto. Aí fizeram outra proposta, que era para... podia sair as mulheres. Se éramos minoria ali dentro, podia sair as mulheres. Ah, foi meu primeiro discurso inflamado feminista, entendeu, lá na assembleia, e eu me lembro que eu comecei assim, foi-se o tempo que as mulheres ficavam protegidas em torre de cristal, entendeu, comecei assim, entende, e aí fiz aquela diatribe toda de que ou saiam todos ou as mulheres ficariam lá até o fim, que não saía nenhuma, foi aprovada, etc e tal. E eu me lembro do Renato, uma coisa engraçada, porque o Renato começava a falar e virava assim, companheiros, aí o pessoal do PCB gritava, camaradas, camaradas, aí o Renato, camaradas, aí nós gritávamos, companheiros, companheiros, imagina, e a polícia lá fora, pau quebrando, porque companheiros, porque companheiros e camaradas, eu percebi que a maia e companheira é a nossa, berrou, 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 o Renato parou, esperou, pediu calma, aí começou de novo, companheiros e camaradas, entendeu, pronto, todo mundo ficou satisfeito, vamos embora encaminhar as coisas, isso é Renato, né, isso é Renato, bem, é, Como? Você sabia que tinha a prisão comitiva decretada? Sim, aí então, o que fazer? Primeiro, sumir da casa do meu pai, ir tomar cuidado, etc, segundo, não ir nos lugares onde eu esperava que eu fosse, só participar das coisas clandestinas, com muito cuidado, terceiro, evidentemente, não ir colar gal, quarto, as situações se tornaram inviáveis, portanto, eu tinha de sumir, de vez, sumir mesmo, não dava para levar aquele plano à frente, tinha de sumir, né, ou seja, virar clandestina, e aí eu me lembro que eu tomei essa resolução e fui lá na, na FAS, na Faculdade de Economia, o Rodrigo estudava Economia, na hora da aula dele, falei, chamei ele lá, é, eu vou sumir, tenho de sumir, os caras estão querendo pegar, logo, logo vão querer te pegar também, mas meu nome já está lá, então eu vou sumir, ele falou, quando? eu falei, eu vou sumir já, ele, não, espera aí, espera aí, deixa eu pegar meus livros, porque se você sumir, eu não te acho mais, como é que eu vou te achar? Ele pegou os livros dele, e saiu da faculdade, com os livros atrás de mim, entendeu? e fomos conversar, aí acalmamos, falamos, não, vamos dar um, precisa sumir assim, vamos falar com você, eu vou falar com meus pais, você vai falar com seus pais, com a família, não entendi, vai avisar, que nós vamos sumir, por quê? Aí eu concordei Porque eu já estava querendo sumir naquele dia Aí ele ponderou Vamos conversar com a família Só que aí foi aquela loucura Fui conversar com meu pai Minha mãe Teve um ataque de asma Ele falava que ele ia morrer De tanto ataque de asma que eu dava nele E Teve um ataque Ficava ruim Não, não Comunista Por ajuda da polícia Não dá, eu não aguento Aí de repente Ele virou assim E o namorado? Eu falei, vai sumir também comigo Juntos? Não, a lei de comunista Amasiada Não dá, eu morro Entendeu? Comunista já não dá pra aguentar Mas amasiada é demais Eu sempre fui católica Eu sou temente a Deus E foi aquela confusão O Rodrigo foi avisar os pais dele Pai dele Coloco também Com a história de que Se tinha de sumir Que pelo menos casasse Né? Que pelo menos casasse Aí nós Resolvemos então Vamos casar rapidinho Rapidinho Isso é dezembro Pra gente poder sumir Pra gente poder sumir Porque aí Não morre os famílios Não morre o pai da gente Não morre ninguém E isso vai tirar pedaço Nosso também Mas aí é lógico Nenhuma das famílias Aceitava só Casamento civil Tinha de ser casamento Religioso Com o padre no meio Né? Aí então Nós Marcamos O casamento Com o padre progressista Lá na exército de Santo Antônio O padre progressista Pra gente casar lá Fomos num cartório Fizemos um Casamento civil Ixi Mas aí Começou outra briga Por quê? Eu falei Com a minha irmã Gilda Um pouco mais nova Que namorava O Henriquim O Enfio O Enfio era da Pê também não? Era Era? Era da Pê Só que ele Ficava desesperado Que ele não podia participar De nada Que tivesse risco Por causa da hemofilia Ficava desesperado Porque Essas coisas Ele não ia Nada Mas era da Pê também E era amicíssimo Da gente Né? Namorava a minha irmã Aí nós falamos com eles Olha Nós vamos casar Já já conversamos Com o padre Fulano Entendeu? Pra não matar os pais Da gente Que não precisa Então Um tiro pedaço Nós vamos casar E E vamos sumir Aí E fico assim Gente Se é pra casar Pra limpar a barra Da sua moral Da sua moral Docez com a família Ô Gilda Vamos casar junto Que aí limpa logo A barra da moral De todo mundo De uma vez logo E decidiram que se a gente Ia casar logo Eles iam casar junto Também Né? E Aí Marcamos o casamento Dia 13 de janeiro Né? E De 68 Enquanto isso A gente lá Aí meu pai resolveu Que se ia casar As duas filhas Ele ia alugar O vestido De renda De cauda Com um véu enorme Aí pronto Começou a briga de novo Eu falei Eu vou casar De minissai A vermelha A Gilda E a minha Vai ser azul Piscina Aí foi Aquele inferno Total Lá em casa Mas pau 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 É branco É branco É branco Vou apesar Que isso é nervoso Falei Não sou mesmo Você ainda é louca Ainda fala isso É capaz de alguém Acreditar Eu falei Mas não sou Você é louca Não pode escutar Essa doida Não sei o que Pior que eu falava a verdade Entendeu Que eu tava tomando pila Tava transando Com o Rodrigues E tudo E ele não acreditava De jeito nenhum É Aí tive uma longa Negociação Entrou avó Entrou tia Entrou todo mundo Na negociação Afinal entramos Num acordo Ele abria a mão Do cumprimento Do modelo Desde que não fosse micro Mini podia ser Micro não E nós E nós abriam mão Da cor Entende Então casaria De branco Pra ele Era essencial Aí nós fizemos Um mini vestido Mandamos fazer Um mini vestido Rapidinho Curtinho Branco Pra ir Pra igreja E fizemos Lá o tal Do casamento Pronto Aí pelo menos E aí nós Imediatamente Alugamos Um Baracão de fundos Ali na floresta Fomos morar lá E Mas Eu tava Trabalhando Na FEBEM Não tava Na faculdade Mas arranjei Um trabalho Na FEBEM E o Rodrigues Continuava A ir pra Faculdade Já não aparecia Mais assim Nas coisas Públicas De manifestação Nem nada Até o dia Que um companheiro Da escola de direito Eu tava na FEBEM Chegando na FEBEM Pra trabalhar Tava lá Um companheiro Da escola de direito E Que até foi Presidente Do DCA Da Federal Ele Pra me avisar Some Some daqui Some de qualquer lugar Saiu Decretar a prisão Preventiva De 17 Estudantes E O seu nome É um dos 17 Eles botaram No jornal A prisão Preventiva De 17 Agitadores Estudantes Profissionais Agitadores Etc Então Some Diante disso Eu Porque meu pai Sabia que a gente Tava num lugar Que ele não sabia O endereço Mas tava por aqui Né Aí Eu dei o jeito De comunicar com eles Que a gente ia assumir De vez A prisão preventiva Tá decretada E ele já tinha visto No jornal Saiu Saiu lá Publicado Deixa eu só interromper um pouquinho Pra eu trocar Pronto Pronto Bem Aí Diante dessa confusão Na hora que eu Comuniquei Com meu pai Ele virou assim Que vergonha Da lista Dos procurados Pela polícia Tem 16 homens E uma mulher E a mulher É justamente A minha filha Me lembro direito Ele falando Justamente A minha filha É a única mulher Procurada pela polícia Porque pra ele Era procurada pela polícia Era marginal mesmo Né Claro No cabeça dele Bem Aí Não podíamos Continuar No barracão Que nós estávamos Nem ele Ficar na faculdade Nem eu Na FEDEM Né Imediatamente Desmontamos Barracãozinho Entregamos E como eu Tinha feito Estágio De serviço social Na periferia Lá Das gorduras Lá na Gorete Né Então Então Que eu ajudei eles A organizar Associação de moradores E tal Começar a lutar Pelas Coisas deles Lá A gente entrou Em contato Com eles E falamos Ó Polícia Está atrás De nós E nós Temos de sumir Num tempão De ir Ele falou Não Eu tenho Esse barracão Tem a minha casa E esse Puxadinho aqui Que tem dois Cômodos Se vocês quiserem Vim pra cá Pode vir Que a gente Protege vocês Aí nós Empacotamos As coisas Que nós tínhamos Pedimos pra alguém Guardar Numa casa Tinha uns presentes De casamento Um monte de coisa Entregamos tudo Vendemos algumas coisas Pra ter algum dinheiro Rapidinho E fomos morar Lá Nesse Puxadinho De dois Dois Cômodos Claro Naquele lugar Que não tinha Água encanada Não tinha nada Do jeito que era Mas eles me conheciam E o senhor João Aí Chamou alguns De confiança E falou Ó Estão querendo pegar A Gilson Então Nós temos de criar Um jeito aqui De eles não entrarem E aí Eles criaram Um esquema Lá Com Com as mulheres Envolvidas E tudo De que se entrasse Qualquer pessoa Estranha Por qualquer entrada Elas mandassem Uma criança Avisar Correndo na casa Do senhor João Né E quando eu ia Sair Para Para ir Para tomar um ônibus Lá Naquela época Era fim do mundo Para vir aqui Para alguma reunião Alguma coisa Eles botaram Botaram segurança Para mim Um negão De dois metros De altura Que ele falava Comigo assim Ele não te pega não Porque olha aqui ó Me mostrava Um faquinho Um punhal Uma coisa Eu furo eles E você some Entende Não te pega não Que eu furo eles E você some Eu tinha o guarda-costas Deles lá Do povo lá Do bairro Bem aí nós ficamos Morando lá E Fomos procurar emprego Eu fui procurar emprego Na Fábrica Tesselagem Renascença Né E eles estavam Admitidos Aprendizes Né Então eu entrei lá Com meu primeiro Nome frio Né De Márcia É Para ser aprendiz Da tesselagem Para trabalhar lá Né Porque nós falávamos Se não dá Para Viver E lutar Sobreviver E lutar Dentro De quem nos conhece Vamos aprender A viver E lutar Com os operários Negócio é esse Né Os meninos Faz parte Da ideia De integração A produção Já 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 estava Dentro Dessa coisa Agora nós fomos Porque já estava Prisão preventiva Decretada Mas já Juntava as duas coisas Necessidade sumida Polícia E a integração Na produção Aí eu fui para lá Como prendiz É Claro Né Aquela Fábrica Nossa senhora Obsoleta Pabou É E começava A conversar Com as operárias Com muito cuidado É óbvio Né Mas eu me Distinguí Lá Óbvio A gente tinha Mais Instrução Então era muito mais fácil A gente aprender A manejar As máquinas E resolver As coisas Do que As outras Companheiras Lá Então logo Me passaram Para a bobinadeira Né E me falaram Que eu seria Admitida Bem Aí Eu descobri que estava grávida A pílula tinha falhado E agora Como fazer Dá para ter criança Não dá Aquele dilema Como é que faz Não Mas eu Se está aqui É filho Nossa É do nosso amor Eu quero Pode deixar Que eu me viro E quero E eu me viro Não interrompo Não Estava no comecinho De gravidez O chefe Lá Que era um Um estrangeiro Acho que era americano Sei lá que diabo o cara era Eu não sei O fato é que ele era um estrangeiro Falava português E tudo E ele Me falava Olha Você já não está Mais na sessão De tesselar Está na bobinadeira E começou A assediar Naquela época Eu não sabia A palavra assédio Não Muito depois No momento de mulher Que a gente Tipificou isso É Começou a assediar E tal Chegou num ponto Que colocou pra mim Olha Tu vai ter seu emprego Garantido e mais Te coloco como chefe Da bobinadeira Mas pra isso Tem que ser boazinha Bem Aí criou um problema Mais complicado E eu Cheguei lá Falei com o Rodrigo O que eu faço agora Com esse cara E nisso A polícia descobre A repressão descobre Que os estudantes Que ela não tinha Conseguido pegar Procurou Tinha ido pras fábricas Os meninos Para Os metalúrgicos E as moças Para as duas fábricas De grandes fábricas Tesselagem E aí ele descobre isso Aí eles começam A aparecer nas portas Das fábricas Com a nossa foto Então não adiantava Um nome frio Entende? Então juntou O assédio sexual Do chefe Com A repressão Com as fotos Falamos então Tempo sumir Conversamos Com o pessoal Da direção de AP Essas alturas Já estava meio gaço Na direção aqui Luiz Marcos Bagalhães Gomes Luizinho Conversamos Falamos Não dá mais Temos de Arranjar outro sumiço E outro nome E outro sumiço Aí é o seguinte A AP estava começando A organizar O trabalho camponês E estava com áreas De parceria E com áreas De poceiro Para organizar Então ela falou O jeito Então Belo Horizonte Não está dando Mais processo Então Vocês topam Ir para o campo Topamos Não tem dúvida Então vamos embora Fizendo toda aquela Preparação Um companheiro De AP Que estava aqui Na construção civil E que era de origem De lá Na área No município De Coronel Fabriciano Se dispôs a voltar Para da onde Ele tinha vindo Nos apresentar E ele Eu e o Rodrigo Começarmos A organizar Um trabalho Lá com os Meiros O pessoal Da parceria Aí nós fomos Eu fui para lá Dois meses De gravidez Um mês e meio Dois meses Tinha acabado de descobrir Que estava grave E está dado Desse bode Aí Fomos para lá Fomos apresentados Uma terrinha Lá Para plantar De meia Ele não sabia Nem o que Era uma enxada Claro que O compadre Zé Já tinha Ele e a comadre Já tinham Dado a noção Para a gente De como é que Tinha de agir Lá Como é que Lá as coisas Aconteciam Para não chamar A atenção Eu fiquei Indignada Porque as roupas Eu não ligava Não Andava com aquelas roupas Até aqui Entendeu Tinha problema nenhum Mas lá Mulher não podia Andar do lado Do marido Nas trilhas Nas estradas Quando andava Não O marido andava Na frente Mulher tinha De ir atrás Ai Eu fiquei Indignada De mais Da conta Com isso Esses costumes Assim Do campo Né Isso era o mais Complicado E Mas aí Fomos Para lá Arranjamos Um barraco Lá De sapé Começamos A plantar De meia Ai Comecei A aprender A viver Como elas Lavar roupa No rio Carregar lata De Na cabeça Bacia Com roupa Cozinhar No fogão De lenha Né E o Rodrigues Começou A trabalhar Lá Com a enxada E eu Ia longe Levar a comida Dele Né Tinha de andar Muito Passava Perto Das casas De outros Outros Parceiros Lá Né Então Na volta Eu acabava Falava Eu preciso Conhecer O pessoal Preciso ser Conhecida Eu preciso Entender O que é Aqui O que são Eles Então eu Entrava Quando eu Chegava Perto de uma Casa Eu entrava E me Apresentava Começava Conversar Ou seja Comecei a Fazer Amizade Com as Mulheres De lá E entrei Numa casa No caminho Tinha uma criança De meses Que era Uma ferida Só da cabeça Aos pés Febre Entende Cheia de Mosca Em cima Eu falei Nossa O que Que essa Criança Tem Aí ela Falou Ah é mais Um anjinho Que Deus Vai levar Já levou Quatro Meu Não tem Jeito Não Aí Eu esqueci De dizer Que quando Eu fui Para o campo Os médicos De AP Entende Arranjaram Para mim Um livrinho As plantas Curam E um Uma sacola Cheia de amostra Grátis De coisa Eu levei isso Eles falaram Lá não tem Médio Não tem Farmácia Não tem Nada Bom Vocês levarem E aí Quando eu vi Aquela Criança Eu falei Mas não pode Com essas Moscas Eu falei Não A senhora Não está dando Banho dela Não Não tem Jeio de Pegar Falei Pois então Eu vou passar Aqui amanhã E a senhora Prepara Pano limpo Bacia Com água Quentinha Morninha Que eu vou cuidar Dela Aí eu Levei o amostro Do Rodrigues Passei de volta Aí falei Com ela Agora Eu vou dar Um banho E eu trouxe Aqui um remédio Que é milagroso Hipoglose Entendeu Que minha avó Curava Tudo na gente Quando a gente Era menino Com hipoglose E os médicos Me deram Eu tinha hipoglose Lá Falei Não Eu vou cuidar E aí eu me lembro Que eu estava tendo Muito enjoo No início de gravidez Eu pegava a criança A criança era Puro sangue Pus Me dava aquele Enjoo tremendo Eu corria na porta Eu vomitava Voltava Mas peguei a criança Dei um banho Aí cobri ela Todinha De hipoglose Eu falei Agora me dá Aqui o lençol limpo Pano limpo E aí Cobri ela toda Enrolei ela toda Deixei só Carinha de fora E falei com ela Não deixe desenrolada Para as moscas Os bichos não virem Amanhã eu passo de novo Né E comecei a passar lá Todo dia Para dar um banho Refazer os curativos E falava com ela Amanhã Agora essa Que eu tirei Ferve Ferve Para ferver Vou botar um limpinho E comecei a fazer isso E a criança começou A melhorar Claro Né Hipoglose é bom Estava limpa E sem os bichos Né Pousando Criança começou a melhorar 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 Daí Relativamente Poucos dias A criança estava bem Não tinha febre Mais Não tinha mais nada Aí foi aquele Auê Entre todo mundo De lá Falando que Ela falou comigo Assim Olha Você diz que está esperando Um neném Então Eu vou ser Padrinho Vou ser madrinho Meu marido vai ser Padrinho do seu neném Eu quero ser Sua comadra Aí passou a me chamar De comadra Sisi Porque meu nome lá Era Sisi Né E espalhou Que a comadra Sisi cura Então a partir desse momento Entende Eu comecei a pegar o livrinho As plantas curam Pedia eles Para identificar as plantas Comigo O que fazia chá O que fazia emprasto O que fazia Etc e tal E o livrinho dá Inclusive Os sintomas Etc e tal E possibilidade De que doença Me chamavam Tinha gente em casa Doente Me chamavam Né E aí eu comecei Comecei a ser chamada De comadra Sisi Por todo mundo E todo mundo Cada vez que Alguém ficava curado Depois que eu atendia De alguma coisa Eles me ajudavam A achar as plantas E eu preparava As coisas Etc e tal Aí A gente ganhava Uma galinha Ganhava um porco Aí passamos A ter um galinheiro Passamos Entende A começar A ter Bicho pra matar Pra comer em casa E por aí afora Né E Um dia Aí eu já tava Bem Bem grande Chegou lá o recado Correndo durante o dia Que Dona Neném Tava pedindo pra eu ir correndo Que a criança dela Tava morrendo Aí eu fui correndo Pra casa dela Né Quando eu cheguei lá Ela falou Olha Ela não tá conseguindo Mais respirar Ela tá ficando roxa Já dei chazinha Ela não consegue Engolir Já não sei o que Eu falei Dá uma colher Baixei a língua E olhei Tá uma placa branca Lembrei de um livro De Cronin Que eu tinha lido Que meu pai tinha Comprado a coleção De Cronin Em que o Cronin Relatava ele No início da carreira Médica Encontrando um caso De difiteria Eu vi aquilo Eu falei É crupe É difiteria Não Não adianta chazinho Manda chamar o soneca Na roça Atrelar a charrete Põe essa criança E vai correndo Pra rua A rua era Bem Uma odeiazinha Mais perto Pra rua Procurar um médico Porque ele vai ter De cortar Essa coisa branca Que tá aí Senão ela vai morrer Crupe Aí Mandei chamar o Rodrigues Na roça Ele veio Aí ele falou Soneca Eu cuido da sua roça Eu falei Eu cuido dos seus meninos Vão salvar o outro Ficamos lá Com a meninada Diz que quando chegaram lá O médico falou Aí já chegaram falando O Matosissi Diz que é crupe Que tem de cortar Essa coisa branca Que senão ela morre Diz que o médico falou Quem é que descobriu Que era crupe Quem é a comade Sissi Não é a comade Sissi Ela Ela conhece as coisas Não sei mais o que E ele Né Lancetou E a criança foi salva Aí você já viu Né Mais outra Coisa Então eu acabei virando Um pouco a curandeira Entende De lá que era chamada Para tudo Né E isso fez com que Aumentasse absurdamente O respeito Pela gente A amizade A proteção Né E o Rodrigues Estava Tinha Começado A organizar Os trabalhadores Que cada um Trabalhava o seu pedacinho Para trabalhar em mutirão Porque rendia muito mais Criar grupos Trabalhar a terra de um Depois a terra Pedaço de outro Pedaço de outro E isso estava dando muito certo Então a gente só estava assim Sendo cada vez mais Respeitado Né E a gente Ia com eles À noite Para pé da fogueira Juntava todo mundo Tocando viola Comendo tiragosto Tomando cachaça Aquela coisa Os homens Né As mulheres ficavam na cozinha Fazendo os tiragosto Não podia ficar lá Na fogueira E aí Chegou num ponto Que O Rodrigues e eu Falando Não dá Aí ele conversou Com os homens Lá eu conversei Com as mulheres Consegui mudar o costume Das mulheres Ir para a fogueira também Entende? Junto com os homens Entendeu? Beber cachaça E comer tiragosto Consegui A vitória As mulheres Podem ir para a fogueira E Bem Mas estava indo muito bem O trabalho Entende? Só que tem Que veio aí 5 Né 13 de dezembro 68 Veio aí 5 E Já em janeiro Recebemos Um recado pelo rádio Né Codificado Como que era isso? Era o seguinte A gente combinava já Aqui antes de viajar Um código Que tinha 3 partes Aqueles programas de rádio Que fulano Oferece a música tal Para fulano 3 partes Nós combinávamos uma série De músicas e nomes Que mudava as 3 partes Com aqueles recados básicos Venha para a reunião Saia da área Vai chegar alguém Um dos recados mais básicos A gente ouvia todos os dias Então Vimos lá o programa Fulano Oferecendo tal música Para fulano Que dizia Que nós viéssemos Para Belo Horizonte Em fevereiro Para uma reunião Entende? E o AI-5 Aí, né Então nós viemos O objetivo da reunião Era isso Era analisar o AI-5 E ver como é Que nós íamos Continuar a luta Entende? Sem ser preso Ou assassinado Né Então viemos em fevereiro De 69 Eu estava de 7 meses De gravidez E Fomos fazer a reunião Clandestina Da turma do trabalho Camponês Para analisar O AI-5 Suas consequências E o que faríamos Enquanto tática E eu estava em reunião Quando eu entrei Em trabalho de pato Que é uma loucura Total, né? Acabou, né? Hein? Acabou, né? Nada A bolsa arrebentou E eu comecei a sair Correndo para o banheiro Toda hora Achando que era urina Entende? Fazer xii Corria para o banheiro Voltava, sentava Fazer xii Aí a Loreta Falou comigo assim Hoje Você está atrapalhando A reunião Ninguém aguenta isso Eu falei Mas é porque Eu não consigo segurar o xixi Ah, eu estava de 7 meses Hoje eu imaginava Que, né? Aí ela falou Não, mas assim atrapalha Tem uma trouxa de roupa suja Ali, senta em cima dela E deixa escorrer Faz xixi na trouxa E eu fiz E continuava a reunião Só que tem risco Risco, risco E não acabava de escorrer Não parava Estava tudo ensopado Aí eu me algaço Estava estudando medicina Lá pelas tantas Já no fim da manhã Isso fazia já horas Estava ali escorrendo Não, de manhã De manhã Aí num barracãozinho também Lá de Fultos O me algaço vira assim Pode ser urina não Ninguém tem tanta urina assim não Xiii Isso é a bolsa d'água Aí ele deu a luz É a bolsa d'água Demorou horas Para ele antenar E eu muito menos Aí pronto Parou a reunião E quem faz então? Aí deixaram a Cici Não, a Solange e a Loreta Cuidando de mim E Os meninos saíram Uns para procurar Achar um médico progressista Um médico aliado Que pudesse ver um jeito De eu ter menino sem ser presa Porque eu estava com a prisão preventiva decretada Aí outros saíram para procurar Assistente social Gente das nossas faculdades Das duas Arrumar algum dinheiro E descobrir quem é Que tinha tido menino desse povo Que conhecia a gente Há pouco tempo Que tivesse algum tipo de roupa de neném Aí saíram caçando Né? E Mas enquanto isso O Rodrigues foi comigo Né? Para o hospital das clínicas Eu estava com Um chinelinho assim E eu andava E fazia Tioque, 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 tioque Chegamos lá E eu não quis sentar Porque sopava tudo Parava, fazia pocinha Mudava de lugar Assim Aí fazia pocinha Mudava de lugar Até que eu fui atendida Na hora que eu fui atendida Os caras Faziam toque Mexia Examinava Falava baixinho Fazia a cara assim E eu percebia Tem alguma coisa errada Alguma coisa esquisita Aí chamaram Um médico Mais velho Que devia ser professor Eu calculei Que ali quem estava Era estudante Ou pelo menos Gente recém-formada E veio Um professor Um grisalho E na hora Que começou a examinar Eu escutei Um que falou Duas cabeças Eu falei Ah, eu vou ter Almoço de duas cabeças Nossa, eu entrei em pânico Ele falou Duas cabeças Gente Fiquei em pânico Uma coisa horrorosa Mas aí Mexeram, mexeram, mexeram Eu estava Engolhando de pânico Aí Eu falei Ah não São duas crianças mesmo E está nascendo A hora que falou isso Eu falei Então Eu posso ficar aqui? Não Aqui não tem vaga Aí saio eu com o Rodrigues Voltando para lá Para o aparelho Foram caçar um jeito De como é que fazia Acharam um hospitalzinho Ali na Lagoinha Que o médico era Né Um aliado De AP Enquanto isso Deixaram a Loreta Com a Solange Lá comigo E a Loreta Virava assim O que a gente faz Se começar a nascer? Solange Virava assim Olha O que que faz Eu não sei não Eu só sei que minha mãe Lá na roça Quando tinha menino Fervia muita água E separava muito pano Pano limpo E aí a Loreta Falava Para fazer o que? Ela falou Deve ser para botar Compressa na barriga dela Aí eu gritava de lá Ninguém vai botar água Ferver na minha barriga Não Tinha mínima ideia Do que fazia Com isso E aí me deu uma fome Terrível Eu falei Loreta Eu estou morrendo de fome Ela falou assim Ah só tem um cacho de banana Que eu Falei Eu quero Ela levou o cacho de banana Eu estava assim Deitada Me mandaram ficar quieta Eu comi quase o cacho de banana Entende? De trabalho De pau A hora que me levaram lá Para o hospital Quando eu chegar lá Me encostar Assim eu comecei A vomitar banana 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 Em cima do médico Bem E aí eram duas crianças nasceram as duas prematuras com um quilo duzentos cada uma e foram pra incubadora e aí a gente saiu de lá de imediato e eu ia todos os dias lá ver como é que estavam as duas na incubadora uma durou quinze dias estava muito frágil morreu lá no meu braço porque na hora que ela começou a ter uma convulsão na incubadora, eu fiquei a tampa e peguei, ela morreu a outra estava muito frágil ficou um mês lá na incubadora, o médico me entregou e falou, olha ela não tem problema clínico, mas está frágil demais ela tinha perdido duzentos gramas, estava com um quilo mas eu vou te entregar porque nós não temos mais o que fazer às vezes o que a gente não faz a mãe faz aí a gente arranjou um casal de apoiantes pra me esconder na casa deles eu fui aí o Rodrigues voltou pra roça e aí era isso a criança não tinha condição toda hora tinha que ser hospitalizada aí valia os médicos de AP, Roberto Assis que era pediatra e botava no hospital tirava, a menina ficava ruim teve tudo quanto é coisa possível imaginária que podia ter pneumonia, gastroenterite hepatite, não sei mais o que tudo, tudo, tudo tudo que podia ter então vivia no hospital assim ficou morre, não morre até mais de três meses três meses e meio de idade nesse período criou problema de segurança nessa casa me levou pra outro no outro também não teve condição de segurança me levou pra outro ao final quando a Juliana tava com quase fazendo quatro meses eu tava na casa da colega do serviço social da assistente social a Corina e do Júlio César ambos que vinham já desde a ação católica e me esconderam lá né e dez dias ela tava começando a parecer que ia arribar um pouquinho eu tava satisfeita que ela tava engordando um pouco já tava quase atingindo três quilos né quatro meses e dez dias antes tendo a completar quatro meses dia dezessete de junho né eu era aniversário da Gilvânia minha irmã lá das pequenas que eu era madrinha dela era e eu resolvi me disfarçar pedir pra Corina ficar um pouco com a no horário de almoço dela com a Juliana que eu ia dar um jeito de entrar na casa do meu pai pra dar notícia pra eles etc e tal dar um abraço na minha irmãzinha que fazia aniversário e fui na hora que eu estava lá toca a campainha minha mãe aquelas portas que tem a grade de ferro e uma parte de vida ela abre dois caras do DOPS e viemos revistar a casa porque nós acabamos de prender o seu filho o Gil Dásio e ele deu esse endereço aí minha mãe foi impressionante virou assim Gil Dásio não bora aqui e vocês não vão entrar não que eu não conheço vocês e eu lá dentro falei ai meu Deus não conheço vocês na minha casa não entra só quando meu marido tá em casa que ele abre porque na minha casa não entra nenhum homem desconhecido não mas nós somos disso daquilo não entra não então traz o papel do juiz só se trouxer o papel do juiz senão não entra e eu lá de dentro escutando e bateu a porta de vidro trancou tudo fechou tudo e falou e agora você tá aqui dentro aí ela ficou vigiando o pessoal olhando pelas venezianas os caras foram embora eu botei um lenço na cabeça peguei o documento da minha irmã que era muito parecido minha irmã mais nova muito parecida comigo entende e falei mãe vai ali no quarto revista vê se tem qualquer coisa de política lá entende queima tudo casa que joga no privado da descarga queima tudo e eu vou embora e era um quarteirão de sobrados com um muro entre eles e aí eu saí pulando um muro pra casa vizinha da outra casa pra outra pra outra pra outra pra outra fui subindo até quase pedra congonhas só aí que eu saí pra rua fui pulando os muros fui rápido pra casa de Corina e falei ó Corina fica um pouco mais com a Juliana aí que eu tenho de avisar o pessoal porque se o Gildasio foi preso é porque caiu o aparelho onde ele tava e se caiu ele pode ter caído com endereço sozinho mas com endereço alguma coisa uma conta e aí caiu os outros hoje já caiu a casa inteira e eu tenho de avisar o pessoal tem de avisar alguém porque senão vai mais gente e sair pra ir lá onde morava o meu gás da Celoreta no barracãozinho que eles moravam aí quando eu cheguei lá aparentemente tava tudo fui sem nenhum documento um lenço na cabeça amarrado pra esconder esse sinal que era muito conhecido e quando eu cheguei lá aparentemente tava tudo bem parecia que tava cozinhando aí eu entrei quando eu entrei repressão já tava lá esse povo já tinha caído então eu feito uma operação pente fino e pegado mais de 100 pessoas de AP e da igreja da ação católica essa área toda tinha mais de 100 pessoas presas já aí eu fui aí me levaram aquela confusão danada aí eu falando ah eu não sei quer dinheiro leva meu dinheiro eu tentei disfarçar bababá mas que que você vai fazer aqui eu falei diz que mora aqui uma moça chamada Celeste que faz roupinha de neném de tricô e eu tenho um neném eu quero encomendar roupinha e aquela confusão mas aí os caras começaram a dar tapa etc e tal e eu falando isso com eles eu tinha esperança de que colasse como um ignorante total aí num dos repelão que me deram caiu o lenço na hora que eles viram isso eles falaram subversivo de pinta leva leva conhecemos tá lá tá no arquivo aí me levaram polícia militar aquela sala de aula cheia de gente presa todos sentados nas carteiras os caras de arma a hora que eu cheguei na porta que eu olhei a primeira pessoa que eu vi foi o Gil Dásio ainda me deu a pena dele porque tava fazendo muito frio e ele tava com um um gasalho de tricô de todo puído por aqui assim ainda me deu a pena dele que ele tava ele devia estar com frio no braço na hora que ele olhou que ele me viu me lembro direitinho ele se abaixou na cadeira e fez só assim pra mim cadê a menina aí eu fiz sinal não tava comigo ficamos presos lá um bocado tinha mais de cem pessoas presas eles vigiavam a gente até pra ir ao banheiro impressionante de porta aberta e isso é impressionante viu todas as mulheres que estavam presas menstruaram todo mundo menstruou e a gente teve de pedir mandar comprar mods pra ir ao banheiro pra se trocar e aí os caras mandaram comprar pegaram o que tinha dinheiro nas bolsas todo mundo mandaram comprar aquele som de absorvente e aquele monte de mulher menstruada e aí a gente ia ao banheiro se trocar aí tinha que trocar com a porta aberta na frente dos caras de arma olhando pra gente isso era uma humilhação terrível terrível bem mas aí ficamos lá e aí depois eles começaram a tirar a gente soltaram uns tantos etc e tal aí depois eles mandaram os homens pra 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 Neves penitenciar de Neves e nós pra penitenciar de mulheres antes disso pegaram o Gildas e eu junto levaram lá no colégio militar procuraram manejar nós dois etc e tal mas nós dois não não conseguiram manejar coisa nenhuma a única coisa que ele já admitia que ele tinha era irmão mais nada né coisíssima nenhuma aí desistiram bem mas aí foram os homens pra Neves as mulheres pra penitenciar de mulheres aí eles tinham soltado já um bocadão de gente que ficou com obrigação de comparecer semanalmente não sei o que não sei o que e reduziram o número de mulheres ficamos só nós cinco né só nós cinco é Loreta Cici Laudelina Rosário e bem aí puseram a gente na solitária e começou o processo assim de terror pra valer porque até aí a gente tinha pelo menos eu Cici não Cici já tinha passado mal desbocado mas pelo menos eu até aí só tapa na cara essas coisas né e aí eles começaram o processo mesmo de terrorismo pra valer de tortura estabeleceram IPM tendo a frente chefe era o tenente coronel Valdir Teixeira Góes do exército o segundo era o capitão Jô Filaceda do exército e vinha em seguida o capitão Jesus não sei o sobrenome da polícia militar e o sargento Léo Rodrigues da polícia militar esses quatro eram do nosso IPM tinha mais um bocado de mulher presa da colina da corrente lá entende também que os IPM já estavam em curso né bem aí começou o terror né só tirava a gente de lá geralmente de noite poucas vezes de dia pra ser interrogada e lógico aí sob tortura né estamos em 69 69 fim de junho de 69 aí começou né aquele processo maluco nós procurávamos nos comunicar pelas batidinhas na parede que logo nós descobrimos como é que botava o alfabeto nas batidinhas né a gente se comunicava Loreta descobriu um jeito porque ficava de frente da cela da outra arrumou tinha um colchão no chão era de capim ela fazia sinalzinho assim não sei o que batia e a gente batia na parede pra se comunicar procurando dar ânimo pra as outras e unificar né e cada hora eles levavam um voltava etc e tal me lembro que levaram a Rosário aí começaram né choque elétrico latinha pancadaria telefone e eu me lembro que Rosário voltou arrasada e ela foi levada pra cela dela chorando e falando tremola eu não aguento eu não aguento eu não aguento mais choque e a Rosário e a cela dela ficava do lado da minha e aí eu ficava tentando comunicar com a batidinha pra ver se eu conseguia levantar a moral ela não respondia eu não sabia o que fazer eu já tava desesperada querendo comunicação com ela aí eu falei não ela não responde a batidinha que eu faço eu vou cantar porque ela escuta aí eu peguei aquela musiquinha que a gente usava que distribuía se a perpétua se a perpétua cheirasse e comecei a fazer verso se a perpétua cheirasse seria a rainha das flores como a perpétua não cheira aí eu cantei minha vizinha de cela não tenha medo da dor mas vale ser um defunto que está vivo e ser traidor é o único verso que eu lembro comecei a a cantar pra ela e aí daqui um bocado foi descoberto né por nós que dava pra cantar os cacereiros não podiam impedir de cantar aí a Cisse tinha uma voz muito bonita começou a cantar a Loreta cantava eu cantava e eu cantava eu falei pô eu posso fazer verso então eu canto em verso eu passo recado né e cantava em verso né mas cada hora tirava uma de nós levava interrogava torturava voltava e e a pressão permanente né nomes endereços bererê 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 aí descobriram uns materiais que falava do PRP né PRP porque tinha a ala de AP que defendia que nós já era marxista né mas que deve não existir no Brasil o partido do proletariado era preciso criar o partido revolucionário do proletariado isso era uma discussão que havia em AP foi quando começa a surgir a discussão existe ou não existe o partido proletariado entende tem que ter um partido existe ou não existe aí começam a proximidade com o PCdoB já existia nossa linha era semelhante a do PCdoB para a nossa tática diferente dos foquistas né e bem aí nesse ponto aqui a gente foi preso e essa discussão continuou do lado de fora estava esse esse debate é claro dirigente de AP já tendo reuniões com dirigentes do PCdoB né óbvio e crescendo a ideia de que já existia um partido marxista partido proletariado que não tinha de criar outro não que tinha de ir para esse mas só que tem que isso quando eu fui presa não ainda era embrionário e não era a maioria não tinha história do PRP aí descobriram os papéis lá que tinha PRP aí caindo em cima da gente em cima da história do PRP não sei mais o que aí eles ficavam eles não sabiam situar a gente falavam que achavam que era nós éramos uma organização nova formada só de mulheres entende então passaram um tempo interrogando a gente nós cinco se nós tínhamos criado uma nova organização subversiva formada só de mulheres depois passaram para a história do PRP né e vai por aí afora um dia me levaram lá para a penitenciária de Neves e me fizeram desfilar lá pelo pátio e eu vi pelo canto do olho lá em cima repressão com o Elmo um companheiro de AP percebeu o seguinte eles botaram o Elmo para ver se eu sou se ele fala que eu sou de fato quer dizer o que que eu faço né e o Elmo falou não aguentou né que aquela minha conversinha aquela minha conversa que tinha até então eu só admitia minhas posições políticas pela independência do Brasil pela democracia pelos direitos do povo contra a ditadura mas nada em movimento assinantil público mas nada né e bem aí isso foi desmontado porque o Elmo disse que eu era de AP tinha participado comigo de reunião de preparação do trabalho camponês aí eles vieram com a sanha maior ainda em cima de mim né eles sabiam que eu tinha um bebê de alguma forma eles souberam disso né que eu tinha um bebê aí eles começaram a porque eles já tinham me batido espancado latinha é choque elétrico e não saia nada aí eles começaram a pegar a história da minha filha às vezes me tirava da solitária me levava para interrogar não me tirava nem a roupa ficava vestida eles passavam o tempo todo me descrevendo em detalhes o que iriam fazer com a minha filha eles queriam pegar minha filha o que iriam fazer com ela bem aí eles quase me enlouqueciam eu preferia mil vezes que eu estivesse no choque elétrico fosse eu chegava na cela eu vomitava eu chorava feita louca medo deles pegarem ela e aí um dia eles chegaram para mim me tiraram da cela me levaram para uma sala na área administrativa uma sala grande pegamos a sua menina ela já vai chegar nossa senhora e lá tinha uma mesa parecia uma sala de aula tinha uma mesa uma banheirinha de plástico cor de rosa dar banho neném cavalete não entende é é pão pau de arara a maquineta de choque né a bacia a bacia a banheirinha estava cheia de pedra de gelo eram as ameaças que eles me faziam aí me algemaram numa cadeira sentada olhando para aquilo e falaram pegamos a sua menina e ela já está chegando e aí ficava repetindo para mim ó o que nós vamos fazer é aquelas coisas terríveis vamos botar ela na banheirinha mas você pensa que a gente vai deixar quanto tempo ela demora para virar o picolé mas você acha que nós vamos deixar ela morrer assim não é muito fácil para uma mãe uma puta comunista como você uma mãe degenerada não nós vamos tirar ela viva e a gente vai dar choque nos ouvidos dela será que derrete ou torra os miolos como é e o pau de arara e o cacetete vai matar não é pouco nós vamos quebrar todos os ossinhos dela vamos derreter ou torrar o cérebro dela transformar ela no monstrinho e vamos entregar na sua mão não vamos matar você não seu castigo de ser uma puta comunista é ficar o resto da vida olhando o monstrinho que a culpada é você entende vocês imaginam não precisa nem dizer né pô o que que fazia e eles falando que ela já estava chegando ah foi um negócio terrível eu não pensava eu pensei que eu não podia deixar que fizesse com a minha filha que quem sabe se eu falasse só uma coisinha depois eu falava se eu falasse uma coisinha eles vão querer mais eles vão doutorá-la mais pra falar outra coisinha não mas aí foi uma loucura minha cabeça nessa hora cheguei a conclusão o seguinte eu vou ter de aguentar se eles matarem vão matar se aleijar vão aleijar porque se eu falar qualquer coisa eles vão pegar outras mães e outros filhos então não posso falar se é pra morrer que morra só a minha outros não né mas dá pra imaginar como eu tava uma loucura aquilo ali e afinal de contas eu comecei a perceber que fazia tempo demais o torturador parava na porta já tá chegando ah nós vamos fazer isso vamos fazer aquilo a gente nunca trabalhou uma criança de 4 meses nós estamos muito acostumados a trabalhar adulto mas adulto já não tem novidade mais mas quais serão as reações de uma criança de 4 meses não sei o que e eu comecei a notar eu ficava quase louca a única coisa que eu ficava assim eu não acredito em Deus mas eu quero pedir as forças da natureza que eu fique louca rápido que eu enlouqueça rápido que eu enlouqueça rápido que não demore pra enlouquecer era a única coisa que eu queria não demorar a enlouquecer mas começou a demorar eles me descrevendo o que iam fazer falando que tava chegando eu falei peraí esses caras tem carro esses caras tem helicóptero por que que não chegou ainda aí começou a me dar a esperança de ser blefe de ser tortura psicológica eu falava não é bom demais pra ser verdade não, mas por que que não trouxeram tá demorando demais até que chegou numa hora eu não sei quantas horas já tinham passado que eu tava ali que o cara entrou começou a falar aí eu falei chegou nada vocês não pegaram coisa nenhuma porque se vocês pegassem vocês já tinham trazido de carro de helicóptero é mentira de vocês vocês não pegaram ele pegamos, pegamos eu falei não pegaram e não vão pegar e tem mais pode me matar quando ela tiver 15 anos ela vai continuar a minha luta aí eu fiquei louca de tudo enlouqueci pode me matar vocês nunca vão pegar e quando ela tiver 15 anos ela vai tá lutando contra isso contra vocês aí o cara veio espancou arrebentou minha blusa me chutou me derrubou me derrubou me derrubou me derrubou na cadeira foi aquela confusão toda e quando ele por ódio dele eu percebi que eu tava certa não tinha o pegado nossa acho que a maior felicidade que eu tive lá na cadeira bem isso continuou eram sessões latinha telefone pau de arara espancamento até que um dia já tava passando tempo demais e eles não tinham conseguido montar o tal do do IPM estavam sendo cobrados subimos subimos que o general tinha dado um pito neles que era incompetente entende que tava sendo vencido e enrolado por cinco mulherzinha né e aí me tiraram me levaram lá no colégio militar eu tava lá quando eu vi que tinha que levar a Loreta também a Loreta tava num canto assim aí o capitão Lacerda hoje eu sinto muito porque ele era o bonzinho o Léo espancava fazia as coisas o Lacerda falava que eu lembrava a filha que ele tinha perdido e que ele não queria que fizesse nada disso comigo não sei mais o que os caras que eram ruins ele era bom esse jogo né aí o Lacerda falou olha o coronel já perdeu a paciência com você entende e eu tô sofrendo muito porque eu não queria que ele fizesse nada com você ele vai te entregar pro Léo e o Léo é sádico o Léo é doente você sabe o que é um sádico ele sabe que ele gosta de ver mulher sofrer e se excita quando mulher tá sofrendo e o Léo vai te entregar pra ele aí na hora que eu ia saindo eu passei devagar perto da Loreta saindo da sala sei lá o que que era tava ali a Loreta falou assim caiu a Bahia caiu a Bahia presta depoimento até aí eu não tinha dado nenhum depoimento falou depõe dá seu depoimento admite alguma coisinha divo alguma coisinha pra ver se a gente paralisa porque tem gente falando pra ver se a gente paralisa essa coisa admite alguma coisa dá o depoimento ela falou rapidinho isso comigo caiu a Bahia tá caindo tudo admite alguma coisa e aí me levaram entende o Léo o Gesso e um desconhecido me vendaram me levaram longe aí quando me tiraram a venda eu percebi que eu tava dentro de um posto policial de estrada né isso era seis e meia sete horas da noite e aí começou a sessão de tortura o Léo me mostrou o Gesso e o Léo me mostraram um papel assinado pelo Góes extrair depoimento de Gil se a qualquer custo com o traço embaixo a qualquer preço extrair depoimento de Gil se a qualquer preço grifado eles me mostraram falaram ódio do Coronel e aí começou a sessão e me interrompo de tortura latinha espancamento pau de arara no pau de arara o cacetete com pontinha nas nádegas e no pé choque elétrico na vagina nos dedos da mão e do pé e por aí afora e eu fui ficando muito arrebentada 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 chegou uma hora eu pensava pensava comigo o seguinte eu não posso perder a consciência perder a noção do que eu estou fazendo e eu achava que eu estava quase perdendo aí eu falei com eles eu vou falar vai presta depoimento vai falar vou aí eles me tiraram do pau de arara aí eu falei não mas o primeiro só de roupa que eu falo quero minha roupa toda vestir eu falei agora eu quero ir o banheiro e agora eu quero um cafezinho e agora eu quero um cigarro senão eu não falo aí vesti roupa fui ao banheiro me deram um golo de café eu falei me dar um cigarro senão eu não falo fumei um cigarro aí fui começar a falar as mesmas coisas que eu já tinha falado desde o início né eu sou uma democrata meireira democracia independência nacional bora lá 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 quem que você conhece não conheço ninguém quem que vai aí pronto eles perceberam que eu estava enrolando me arrancaram a roupa toda de novo rasgaram tudo me voltaram pro pau de arara começaram tudo de novo né isso foi e eu pensava comigo lá de cabeça pra baixo no pau de arara tinha um basculantezinho que dava pra estrada durante no início da noite eu vinha barulho de carro passando depois ficou tudo quieto aí eu pensava o seguinte meu amigo é o sol vai começar a clarear eu tenho de aguentar até clarear porque na hora que clarear vai começar a passar carro vai começar a passar gente vai escutar os gritos eles não vão poder continuar então meu minha esperança é o sol e eu ficava de cabeça pra baixo olhando pra ver se o sol aparecia e eu falava vai aparecer logo porque tá começando a clarear eu tenho de aguentar até clarear aí na hora que eu vi que começou a clarear que eu vi o primeiro barulho num carro passando aí eu falei com eles que eu vou falar não, porque você tá enrolando etc, etc, etc aí veio o Léo me tirou do pau de arara eu tava arrebentada não parava em pé eu não parava me jogou no chão no cimento lá tava muito arrebentada mesmo e nessa hora me violentou veio feito um louco por cima de mim me violentou naquele estado ali no chão né fiquei lá jogada um bocado depois eles mandaram eu me vestir e prestar depoimento aí eu de acordo com o que a Loreta tinha dito prestei o depoimento admitindo que eu era tinha sido de AP no período de estudante tinha participado de uma reunião mas não sabia o endereço não sabia em que endereço eu tinha participado mas que depois eu deixei de ser estudante também não participei mais né e eles me perguntavam mas quem que você conhece? não conheço ninguém você não conhece ninguém? eu não conhecia nem eu falava o nome do reitor do Dom Serafim reitor da PUC eu falava que não conhecia conhecia ninguém você conhece ninguém? você é louca eu conheço quem você conhece? meu pai José Nicodemo Cozenza minha mãe Simone Vestino Cozenza meus irmãos eu falava o nome dos dez irmãos loucos né aí eu prestei o depoimento exatamente como eu quis pequenininho admitindo que já tinha sido de AP e os caras aí começaram a me pressionar ameaçando voltar pro pau se eu não falasse das outras pessoas que estavam na reunião e eu falei pode voltar pode me matar pode fazer o que quiser eu falo de mim mas eu me recuso a dizer qualquer nome pra não comprometer outras pessoas isso tá lá no depoimento depois eu vim aqui quando eu abrir uma parte dos arquivos eu fui olhar tá lá me recuso a dizer nomes pra não comprometer outras pessoas só que já tinha aclareado eles não podiam me voltar pro pau mais ali entendeu eu tinha calculado isso isso foi calculado eles não podiam voltar pro pau naquela situação eu tava berrando foi tão condenada e aí começava a ter movimento né então eles acabaram aceitando esse depoimento levaram embora aí foram tomando depoimento das outras tudo na tortura também das outras quatro quando chegou em agosto eles tiraram agenda solitária e juntaram as presas políticas das varas da corrente da colina de apê etc etc um lugar grande lá da penitenciária e um dia pararam lá com ônibus com cortina tudo fechada algemaram nós todas na outra umas algemas que apertam se você puxar botaram dentro do ônibus e falaram com a gente que iam levar a gente que eles podiam matar e desovar sem ninguém achar e fomos embora nos levaram pra penitenciária de linhares de fora né quer dizer aí lá já era uma outra situação né é concorra isso ficou bravo o general ficou bravo porque disse que o processo nosso era completamente inconsistente e era e era entende não tinha por onde ele pegar e mais nada ali né e aí eles voltaram pra enquirir a gente lá entende mas sem tortura ali já estavam reunidos presos políticos de duas aulas masculinos e femininos tinha cento e tantos homens e trinta e tantas mulheres né bem ali a gente já passou a estar numa situação começou a poder receber visita de advogado de família podemos começar então a pedir pro família trazer lenço de papel e S pra gente e a gente começou a escrever as denúncias de tortura pediu pro família trazer cigarro Hollywood e pediu que todo mundo que viesse visitar viesse fumando Hollywood porque na hora com o advogado ou com qualquer família né a gente ficava sentado num banco e ficava um cara com a arma o tempo todo olhando pra gente então nós bolamos isso a gente escrevia as denúncias de tortura as coisas todas enrolava tirava o o fumo enrolava botava lá dentro botava fumo por cima botava tudo de novo direitinho então no maço tinha alguns cigarros recheados e quando a gente sentava com o advogado ou com algum familiar a gente acendia o cigarro e botava o maço em cima do banco entre nós dois vigiava o guarda na hora que ele distraísse um minuto a gente trocava o maço e assim começaram a sair as denúncias de tortura bem duas horas já eu falo mas eu provoquei mais do que era necessário eu não só tem juízo naquela época a coragem era muito juízo não era lá muita coisa não pronto bem mas bem aí então nós começamos a fazer sair as as coisas e teve o julgamento do meu primeiro processo aí eu já estava em quadrada na lei de segurança nacional em três ou quatro depois eu vinha saber do quatro entendeu que eu nem sabia me arrumar um processo totalmente inventado da subversão que eu fiz lá no Rio eu nunca fiz nada no Rio Minas era verdade mas Rio nunca fiz nada inventaram tudo que tinha provas da minha de eu fazer na agitação no Rio esse aí mas aí fizeram o julgamento do meu primeiro processo lá ah não antes disso meu pai quando conseguiu me visitar a primeira coisa que eu queria saber é isso Juliana 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 meu desespero aí ele falou tranquila Corina levou pro Rio Henrique e Gilda pegaram e esconderam ela tá bem não se preocupe foi aquele alívio né falei mas e aí tem mais notícia não não ele não tá entrando em contato nem nós com eles pra não não dar não dar pista mas ela deve tá bem deve tá bem e o seu pai meu pai aí já meu pai me visitando na prisão deve tá bem aí nós bem a gente fazia greve de fome pra tudo lá em Juiz de Fora né a única coisa que a gente podia fazer era greve de fome tudo que a gente queria fazia greve de fome aí um dia nós resolvemos fazer uma greve de fome pra ter direito das famílias assinarem jornal pra nós pra nós lermos jornal quase morremos de fome mas conseguimos entende aí conseguimos é das famílias assinarem e nós pedimos pra assinar o jornal do Brasil aí fizeram uma assinatura do jornal do Brasil pra nós era um jornal só pra chegar primeiro dia que chegou jornal nossa nós fomos assim ó que a Serena chegou lá com o jornal a gente naquele desespero saiu correndo no corredor né tava fora da cela nessa hora pra ver o jornal e aí todo mundo ah eu quero ver primeiro o caderno eu quero ver isso eu falei não me interessa eu quero ver pode ler tudo que depois eu leio as outras partes eu quero ver a parte que tem os cartuns pra ver se o Enriquinho ainda tá desenhando o jornal do Brasil depois eu leio o resto essa parte é minha e eu peguei rapaz na hora que eu olhei tá lá sei lá graúna era graúna ou era fradinho baixinho não sei e desenhado ali uma menininha de cabelo encaracolado um bebê e eu não lembro se é graúna ou fradinho baixinho falando assim Juliana chega de comer tanto morango com sorvete que você vai ter uma caganeira a hora que eu vi aquilo você imagina eu saí pulando com aquele corredor o Enriquinho diz que a Juliana tá tão bem que ela tá comendo morango com sorvete a Juliana tá comendo morango com sorvete entendeu fiquei quase louca com aquele negócio lá imagina a primeira notícia assim que eu recebia vinda de lá e ele fez isso mandou recado pro Judás na prisão através de charge mandava recado pra mim através de charge aí eu fiquei muito tranquila eu falei não Henrique e Gilda já arranjaram o jeito tá tudo bem com a Juliana aí teve o julgamento o primeiro processo o processo era referente ao movimento estudantil esse é só movimento estudantil aí a denúncia de eu sei estudante profissional sei lá mais o que belereca besteirada toda digitadora e que eu é que agitava e organizava o pessoal pra fazer a subversão essas coisas e aí fomos lá pra auditoria de fora fui levada pra lá pra ser pra o julgamento julgamento militar e lá tinha assim tem o lugar que a gente fica a gente tava lá ogemado o banco dos réus os juízos militares ali na frente e tinha uma grade e um corredor nesse corredor eles permitiam que pessoas da família de quem tava sendo julgado pudessem ter entrada lá e eu tava sentada algemada quando eu olhei pra grade tava minha mãe a Gilda segurando a cor mais bonita que eu já vi na minha vida né Juliana com o macacãozinho azul entende no colo ai eu enlouqueci totalmente tinha direito de ter lá o advogado de defesa meu advogado era o Afonso Cruz tava lá do meu lado a hora que eu vi a Juliana no colo da Gilda eu comecei a bater algema eu perdi o controle comecei a bater algema assim entende bater bater quero pegar minha filha quero pegar minha filha e fiquei louca ai o Afonso foi lá e negociou com os caras que terminaram o julgamento eles me deixariam pegar minha filha no colo ai fizeram aquela farsa de julgamento aquela loucura o acusador lá deles fez a acusação do tanto que eu era subversiva e perigosa entende além de tudo é inteligente tirou os primeiros lugares desde o início da faculdade portanto é duas vezes perigosa então a acusação dele que eu era uma das acusações de que eu era duplamente perigosa porque a acusação era de eu ser inteligente imagina olha que loucura o cara alegava justamente isso aí o meu advogado pegou o depoimento do Dom Serafim que sempre foi um direitista mas numa hora dessa o reitor o bispo depoimento em minha defesa e usou o que o cara tinha falado realmente eu também trouxe o currículo escolar dela como é que uma estudante profissional que foi pra lá pra afrontar o governo só pra fazer agitação tem essas notas entende eu só sei que foi uma confusão e o Afonso eu me lembro que ele inclusive foi muito ousado também ele começou a dizer portanto senhores juízes militares esse cara lá cheio de galardão dos coronel general eu tenho certeza que os senhores são muito inteligentes senão não estariam não teriam a patente que tem não estariam nessa situação tenho certeza que são tremendamente inteligentes mas senhores a minha constituinte está sendo acusada do crime de ser inteligente é crime se for senhores sejam coerentes ou absolve a minha constituinte ou por inteligência e coerência são obrigados a se condenar a todos vocês pela inteligência que tem ou condenam os juízes não esqueço nunca disso nunca mais viu Afonso e morreu enquanto eu ainda estava clandestina e na hora que acabou o julgamento me botaram numa sala me tiraram as algemas e um cara milico parado olhando pra mim com a arma apoiada abriu a porta e eu vi não sei se é mamãe ou a Gilda até hoje não sei qual das duas nem elas lembram soltando a Juliana engatinhando pra dentro da sala na hora que eu vi uma cacauzinha azul engatinhando eu paralisei total eu não conseguia mexer fiquei paralisada e a Juliana vem engatinhando e foi um quadro muito impressionante ela engatinhou por baixo das pedras do milico parou botou a mãozinha assim na bota dele olhou olhou pra arma tirou a mãozinha e continuou engatinhando na minha direção só na hora que ela botou a mão no meu pé que eu consegui recobrar os movimentos e pegar a Juliana impressionante isso também ficou muito gravado bem mas aí afinal eu fui absolvida nesse julgamento ia ter mais três mas esse era o primeiro eu fui absolvida pelos caras aí foi a esperteza do Afonso e do Catebe Afonso morreu o Catebe é da Comissão da Verdade da UAB atualmente com o troço da minha absolvição desse desse julgamento aí juntou esperteza e sorte eles foram lá lá nos milicos pedir a minha soltura porque eu tinha sido absolvida aí foi sorte mesmo o comandante que é quem controlava tudo os presos políticos todas as coisas todas tinha viajado para uma reunião de militares estava um substituto que não estava controlando absolutamente nada era substituto por dois dias então chega advogado com tudo certinho os carimbos dos generais dos coronéis lá que eu tinha sido absolvida mas deram ódio de soltura tardão da noite sei lá onze horas da noite não sei mais o que chega a carcereira lá me dizendo que eu vou sair que pegue minhas coisinhas que eu vou sair aquele susto mas eu peguei correndo e lá nós tínhamos uma despedida compromisso quando alguém conseguia sair uma musiquinha anarquista que a gente cantava e quando alguém ia sair todo mundo te pendurava na grade da cela e cantava quem ia sair na hora que atravessava a grade segurava a grade de fora do corredor e cantava se tu queres escribir-me ya sabes mi paradeiro se tu queres escribir-me ya sabes mi paradeiro en la lucha contra el facho en la lucha contra el facho primeira linha del fuego e aí todo mundo gritava junto fuego era um negócio muito muito legal era muito assim forte entendeu a gente combinava lá dentro isso quem sair se compromete sai mas continua na luta entendi e a gente fazia esse compromisso cantando aí eu desci quando eu chego lá no carro tá lá o Kateb que foi me buscar tá lá no Fusca eu sem entender nada eu entro no carro ele tá chorando as lágrimas correndo entendeu vocês tem muito mais culhão do que eu eu não aguentava tão cantando ainda mas chorava o Kateb ele lembra disso até hoje o Kateb a primeira pessoa que falou a palavra culhão pra mim foi você entendeu eu nunca tinha ouvido ninguém falar pra mim assim culhão negócio tão pesado né culhão aí o Kateb falou olha o negócio é o seguinte Afonso e eu queríamos levar você pra um restaurante agora um jantar de todo tamanho e a gente beber até cair tomar um fogo vamos ver mas não pode amanhã eles estão te procurando de novo amanhã não engana é descoberto então vou ter que sumir com você nós vamos te levar pra outro canto não não pra casa seu pai outro canto até a gente conseguir tirar você de Belo Horizonte e aí vamos tirar você de lá dar um jeito combinar com alguém dar um jeito de tirar e você vai ser levada embora e ó vai e não volta esquece que existe Minas Gerais esquece que existe Belo Horizonte nunca mais pisa aqui que dessa vez você saiu viva de outra você pode não sair entende aí isso ficou gravado bem aí me esconderam comunicaram com minha mãe minha tia etc e tal compraram roupa pra mim usaram uma série de disfarce imagina naquela época minha mãe comprou uma passagem de avião ninguém viajava de avião imagina era caro demais pra uma família feita minha viajar de avião comprou uma passagem de avião me arrumaram toda chique chamaram um cabeleireiro pra pentear meu cabelo pra fazer penteado passar batom me arrumaram totalmente diferente do que eu era né e minha mãe me acompanhou pra São Paulo Afonso fez contato com os advogados presos política lá descobriu entende que era possível localizar o Rodrigues né marcaram ponto de chegada com alternativa e minha mãe foi comigo pra São Paulo e aí lá então no segundo dia que no primeiro eu vi ele não consegui pegar demorei a descer do ônibus aí na segunda alternativa eu encontrei com ele e eu e minha mãe juntos ela falou não eu não te solto mais não só te solto na hora te entregar pra ele porque se esse cara quiser me pegar tem que me pegar junto né e encontrei com ele e aí nos organizamos nova identidade lugar pra morar etc e tal e começamos a atuar na Pila em São Paulo como que tal o trabalho a evolução da mudança ideológica da Pila nesse caso o DTI já tinha saído como é que era aí olha não aí quando nós saímos quando eu saí justamente quando eu fui pra lá né no final de 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 70 tava acesa a luta interna no partido né na AP pra integração no partido já era maioria já era essa posição já era maioria da direção e já era maioria das direções estaduais também mas não era ainda maioria da da militância né e ainda tinha minoria nas direções tanto nacional como estaduais então quando eu saí imediatamente me botaram pra funcionar na comissão de segurança da direção nacional de AP né ligada diretamente ao Aldo Arantes né o Dias que era da direção e ao Péricles é o Sérgio então o nosso contato imediato era o Sérgio e o né e o Dias o Aldo e o Péricles é é isso e aí Rodrigo já estava na comissão de segurança de AP eu fui integrada na comissão junto com o Sérgio dirigido pelo pelo Dias e deram a tarefa de contatos clandestinos correspondências clandestinas e é recepção contato e avaliação de pessoas saídas da prisão né esse era o trabalho da comissão não esse era o meu o Rodrigues ele fazia o trabalho de segurança mais de segurança mesmo viajava com dirigentes eu ficava mais parada em São Paulo né é com essa com essas tarefas né Rodrigues quando tinha as reuniões né ele ia junto montava a segurança do local criava a segurança em volta e eu não fazia essas coisas eu cuidava da disso da pontos de chegada pra gente do Brasil todo é correspondência clandestina com códigos com escrita invisível essas coisas né é a gente conseguiu um livrinho da resistência francesa que era uma maravilha entende de como é sobre as comunicações clandestinas deles e aí eu estudava e procurava ver o que que adaptava aqui né e ficamos lá nesse trabalho aí então eu comuniquei com o Gil de Henriquinho e eles vieram entregar a Juliana pra gente com quase dois anos né lá no barraco que a gente morava na periferia e deixaram a Juliana com a gente e poxa bom demais né e só que tem o seguinte que era pra ficar só na Juliana né mas pílula nunca deu conta de mim eu engravidei outra vez aí começou de novo agora que não dá mesmo agora que não dá a coelha piorou muito fácil estão matando já tá com uma não devia tá com nenhuma já tá com uma isso era uma zoeira na minha cabeça dos companheiros todos né eu me lembro que o ai meu Deus não é o nome dele esqueci um dirigente Estevão como é o nome verdadeiro dele meu Deus Estevão não 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 Estevão era o frio o Estevão era é um intelectual que depois com o nome verdadeiro ele andou hein Duarte Pereira Duarte Pereira isso acho que é acho que é é aquele que não veio é aquele que não veio Duarte Pereira é é isso isso nossa senhora ele quase me enlouquecia com a história de que eu não podia deixar essa gravidez ir pra frente de jeito nenhum cheguei a pôr de brigar com ele na rua colocando risco de segurança falava esqueça de uma casa eu vou ter essa criança e eu quero te dizer uma coisa o dia que eu deixar de cumprir alguma tarefa por causa da minha criança você tem direito de falar enquanto eu não deixar de cumprir alguma tarefa você não tem direito de falar nada barriga é minha criança é minha e você só tem de direito de falar se eu cumprir eu não cumpri minhas tarefas só isso isso é teu departamento minha barriga não é teu departamento tive essa briga no meio da rua num ponto clandestino de São Paulo com Luarte minha barriga é meu departamento minhas tarefas são teu mas minha barriga é meu departamento imagina cheguei a concluir que o mais lógico era interromper a gravidez mesmo toda análise da situação consegui dinheiro e fui lá uma mulher que fazia aborto cheguei sentei tinha o dinheiro na mão parei pensei levantei e fui embora falei eu não quero se eu morrer mas Gil do Henrique já prometeram que vão criar uma quem criar uma cria duas e vão ficar duas aí que eu tenho certeza que Gil do Henrique vão ensinar a ter cabeça boa e lutar também eu falava isso eles vão matar mas eu deixo duas aí duas crianças pra brigar nunca me passou pela cabeça que pudesse ser um menino duas meninas que eu ia deixar assim desde o início da gravidez pra minha menina que boca né e aí mantive o Rodrigo chegou de noite lá e aí como é que você tá falei neném tá aqui não quis fazer não vou fazer não vou não quero vou ter ele falou assim neguinha o corpo é teu o filho é nosso mas o corpo é teu você decidiu tô com seio então é nosso filho vai nascer pronto acabou tem todo meu apoio precisa brigar eu brigo também aí pronto tive a Gilda né com dois anos e meio diferença da Juliana bem nós ficamos mudando de casa de endereço quando tinha cair alguém que podia conhecer alguma coisa mudando de identidade né lá e de uma periferia pra outra sempre nos barracões etc e tal até bem aí um a gente um companheiro de AP nos ensinou a trabalhar com fotografia entende a copiar e nos deu de presente uma aparelhagem né de cópia de fotografia nos ensinou que a gente usava pra fazer documento falsificado pros companheiros né falsificava isso também era trabalho nosso e aí nós dois fazíamos em casa a gente preparava documento free pra todo mundo e usava fotografia pra fazer fotocópia de certificado militar de serviço militar né pros companheiros aí nós estávamos lá e começamos a trabalhar como fotógrafos da periferia e começou a dar pra sustentar a gente etc e tal além de criar um ambiente muito legal pra gente lá e até que em 75 é aí o pomar e o péricles vieram conversar com a gente colocar essa questão início 75 aqui tá ficando barra pesada pra vocês estão chegando muito perto já quase foram presos várias vezes com as duas meninas aí e no Ceará caiu a estrutura 1 e a estrutura 2 a passagem da P do PCdoB mudou alguma atividade mudou a atividade ah sim não é eu já desde que saí eu tomei conhecimento das coisas entendeu e depois li os materiais etc e tal entrei na discussão e logo 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 tomei minha posição né Rodrigo já tinha dele já tinha tomado e eu concluí que era isso mesmo e eu me lembro que o Evaristo Drummond o Evaristo tava na Bahia dirigia a Bahia né Evaristo foi a São Paulo marcou um ponto comigo ficou um tempão andando comigo no Parque da Moca me convencendo pra me convencer de que tava demorando demais que não tinha de ficar continuando que a discussão não que já tava encerrado que o negócio era ir logo pro PCdoB que se não que se não ia coletivamente que a gente devia começar a ir a gente mesmo aí começando 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 eu falei não eu acho que se tiver um militante a pé que a gente ainda possa convencer em conjunto vale a pena não vou junto com você não eu se fosse você também esperava mas se você quer ir vai sei que sou atu mas se eu puder contribuir pra mais um militante junto eu vou com o coletivo me lembro dessa discussão no Parque da Moca lá com ele e aí afinal né a maioria absoluta aí de cima a baixo né já tinha posição mesmo e já não queria saber mais de conversa ficou aquela minoria com o João né o Paulo Wright e mais uma turminha alguns é o Jair né Dorival 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 já tinha se dispulso nessa altura não estava mais não era o o João era e aí ficou aquele grupinho que resolveram então que ia ficar a PML né ficou a PML e eu já estava integrada com a direção de AP nesse trabalho diretamente ligado à direção o PCdoB não tinha uma comissão desse nível que nós tínhamos que a AP tinha então o PCdoB absorveu a gente com as funções entende passamos a ser comissão nacional de segurança do partido tínhamos um organismo da turma de serviços do nacional dirigido pelo Péricles e Jair já era PCdoB já não era mais AP né então já como PCdoB 72 isso que aí já era né foi a nossa ida em 75 início de 75 quase que o Rodrigues tinha sido preso de novo em São Paulo a partir de um amigo que eles tinham perdido que deu uma dica a coisa estava apertando e caiu o Ceará as duas estruturas então chegaram pra gente ó situação de vocês aqui tá cada vez mais complicada já não é a primeira vez vocês quase vão e quase vão quase menina ainda na mão tentaram me convencer muita gente tentou me convencer entregar minhas meninas pra alguém criar mas eu era temosa feito um a mula e falava não não vou entregar não vou entregar vou criar entende e elas vão crescer e elas vão lutar não entrego aí não tinha quem me convencesse isso daí a minha minha renúncia ideológica não dava de jeito nenhum pra obedecer aí nos propuseram nós íamos pro Ceará começar tá tudo caído que lá a repressão não conhecia a gente criar uma vida legalizada e procurar reconstruir reorganizar o partido no Ceará nos deram uns três contatos possíveis mas falando com a gente cuidado né tá tudo minado o primeiro contato era o Bené Benedito Bezerril advogados trabalhadores mas tinham os outros lá mas aí nós fomos nos instalamos lá numa área popular começamos a trabalhar como fotógrafo criamos a nossa vida legalizada e começamos a procurar esses contatos primeiro tomar conhecimento né que é um choque cultural desgraçado quem sempre viveu na classe média do sudeste chega de repente na área popular do nordeste um choque danado né mas saímos nos adaptamos e organizamos a vida botamos meninos na escolinha essas coisas todas começamos a trabalhar como fotógrafos a gente já em São Paulo já tinha já estava trabalhando e começamos a procurar os contatos inicialmente esses contatos furavam tudinho porque ou as pessoas não queriam encontrava todo mundo em pânico né todo mundo aterrorizado teve gente que não quis nem saber de conversa com a gente teve gente que chegou a marcar encontro e pediu pelo amor de Deus pra gente sumir nunca mais aparecer entende porque estava todo mundo no poço no terror né mas o Bené não o Bené acreditou na gente entende acreditou e falou vamos ver o que que dá pra fazer então foi com base no Bené e o Bené falou tem um secundarista aí o Edson que hoje trabalha é securitário que ele tinha acabado de ser recrutado pra ter quando houve a queda ninguém conhecia ele ele não caiu não então tem o Edson também pois a gente em contato logo com o Edson e não esse esse Edson eu acho que ele não é mais do milita não acho que ele não milita mais não pelo que eu sei bem aí começamos né aquela coisa bem devagar aquela coisa cuidadosa e quando eu fui o pessoal avisou olha pode ser que esteja lá tá no Nordeste um cara que nós pensamos que é infiltração e que se apresenta como PCdoB cuidado e a primeira obrigação de vocês é não cair não tentem fazer você não pode fazer trabalho político direto nem nada aí é o Pedro Pomar é o Pedro Pomar é aí tá nós fomos né e e ficou de Pomar isso nós fomos em sei lá outubro de 75 alguma coisa assim né e o Pomar ficou de ir lá em dezembro entende ou janeiro pra passar ficar lá conosco um caro de dias nos sabe nos atualizar sobre a realidade do Nordeste a realidade a história do partido do Nordeste um bocado de coisa assim entendeu e nos orientar um pouco e aí quando a gente tava lá ainda esperando alguma comunicação pro Pomar e eu chego saio vou lá pro centro Fortaleza compro um jornal na banca tá lá a queda da lá nossa senhora só caí sentada no banco assim de pedra na praça com o jornal na mão e pronto aí né ficamos lá então começamos a a gente fazia as coisas assim a gente ouvia rádio pequeno no início depois passou pra rádio tirana né é a gente ouvia gravava transcrivia datilografava rodava no mimial com álcool que tinha escondido no quarto comprava envelopes selo pegava lista telefônica tacava mensagens do partido nos envelopes e saia rodando a cidade nas caixas de correio botando aquilo lá aquela quantidade de mensagens pensando bem chegando pelo correio e no começo né depois o Edson apareceu o menino que era secundarista nos deu a lista dos securitários da categoria dele aí começamos a mandar pro securitário e através do Bené aí começamos em termos devagar o trabalho Bené já tinha a questão do mutirão né o mutirão é um instrumento excelente através do Bené contato com Messias Pontes que era o mutirão também contato com o Antero né e aí alguém conhecia um cara que era cunhado do Rui Frazão que tinha sido assassinado entende que era estudante de medicina marcou um encontro do tal estudante comigo clandestino todo o coi dentro da igreja era o Lula foi o primeiro estudante que nós temos contato para começar a atuação no movimento estudantil lá né passei uns meses fazendo encontro clandestino com ele até ter a primeira ação dentro da universidade e ele começar a trazer outros né aí o Bené era operário era advogado trabalhista trouxe o presidente dos sindicatos metalúrgicos né aí bem aí começou é começamos a vir gente é que morava na periferia começamos o movimento de bairro então tinha já contato movimento operário movimento de bairro movimento estudantil aí começou né esse aí o o Péricles aqui tinha ou conseguiu ou tinha guardado um jeito de chegar a nós lá entendeu certamente ele tinha o contato guardado houve a queda da Lapa mas ele tinha o fato é que o Sérgio é que apareceu lá pra refazer o contato com a gente durante um bocado de tempo ficou só esse esse contato um tempo nós fomos sozinhos sem nenhum contato pra fora depois passamos a ter contato com o Sérgio né e depois só quando o pessoal voltou da Europa é que então tava lá nesse inteirinho apareceu lá a Rosa e Maria Luísa se dizia no PC do B entendeu só que tem que numa linha de porra louca que não tinha nada a ver com as orientações que nós tínhamos do partido entende era lutadora uma porra louca total né e aí elas me botam em contato com o maníaco do Jorge entende que é completamente louco varrido entende ele se dizia PC do B que ele era o dirigente do PC do B lá tinha mandado ele ele representava o comitê central nós sabíamos que não era falava é um louco aí começamos a desconfiar que ele pudesse ser até o tal da infiltração e era era dele mesmo que a direção desconfiava tinha umas coisas muito malucas muito loucas mesmo aí a gente cortou contato com eles totalmente a gente que era clandestino Bené continuou tendo contato com a Maria Luísa com a Rosa etc e tal lá na legalidade mas a gente sumiu do mapa eu tinha tido alguns encontros com o doido sumiu deles isso 79, 80 é é foi isso Patinhas não Patinhas só voltou depois da anistia só depois da anistia Patinhas voltou porque aí quando Renato o Amazonas o pessoal voltou pro Brasil e que aí o Renato me catou e me levou pra reunir com eles primeiro na Bahia depois em São Paulo né aí a gente já tinha um bocado de coisa nós já tínhamos DA de medicina nós já tínhamos dirigente de DA de outras coisas de DCE nós já tínhamos um movimento estudantil forte lá trabalho comunitário tínhamos um trabalho comunitário forte já tínhamos recrutado eu fui recrutar Inácio numa escadinha de noite no escuro lá no bairro lá na periferia no Dias Macedo onde ele morava o Messias me avisou que tinha lá um rapazinho promissor promissor que o carinha tava criando uma biblioteca no bairro popular tava juntando jovens e que o cara tinha a cabeça boa o Messias tinha batido um papo e achou que era o caso de eu aparecer aí eu apareci sentei com o Inácio pá nós dois lá hora sentado na escadinha lá da periferia falando pra ele entendeu isso por que que é que ele tinha de continuar com a biblioteca mas tinha de ir mais longe por que que tinha de criar associação de morador por que que tinha de ampliar esse movimento pra cidade pro país e por que que nós tínhamos de mudar e vai lá 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 e PC do bem marxismo e vai por aí fora foi assim que eu recrutei o Inácio Arruda o rapazinho promissor que tinha lá rapazinho promissor esse o Messias e aí cresceu o movimento sob a direção do Inácio pô o Inácio aquilo a gente falava com ele ele já ia muito mais longe de repente ele já tava saindo do bairro dele já tinha associação ele era o presidente tava ajudando a criar associação nos bairros próximos de repente já era nos bairros mais longe de repente Inácio já era uma liderança de tudo quanto é coisa de bairro de Fortaleza né aí também já tinha surgiram os médicos os Terezinha a Aldaísa o pessoal dos médicos lá já foram para o sindicato dos médicos ou seja quando o pessoal voltou a gente tinha trabalho nos médicos tava nos sindicatos dos médicos tava nos DA tava nos DCE tava nos sindicatos metalúrgicos estava na era um dom da direção da associação de moradores tava criando a federação de bairros e favelas já com Inácio à frente entende quer dizer então aí a coisa cresceu muito né e é claro que aí nós fomos à medida que foi crescendo nós fomos criando uma direção mais coletiva o presidente dos sindicatos metalúrgicos засkkei ア process твоi nós fomos criando undoubtedly än ünk lo lá ő eu eu proprio é eu they eu 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 je Obrigado.